Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info Acesse o nosso site 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 www.mesmerism.info 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 O Brasil www.mesmerism.info 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 O tema do crédito no Brasil É um tema Extremamente difícil O Brasil fracassou Na maior parte da sua história Em criar as condições para que tivéssemos um mercado de crédito saudável. A gente olha para o lado, compara com outros países, o que o resto do mundo conseguiu fazer, inclusive países em grau de desenvolvimento menor que o Brasil, nós não conseguimos. Não conseguimos ter crédito a longo prazo, o nosso financiamento imobiliário mudou radicalmente ao longo das décadas, com imensos prejuízos para o país. Não sou na geração que viveu o FCVS. Até hoje sobram lá algumas dezenas de bilhões de reais de esqueleto, de algo que ocorreu há pouco menos de 30 anos. Durante poucos anos, o que foi um desastre para o país. Quase levou, parte relevante do tema financeiro, a falência. Mas levou. É uma das causas desaparecimentos de várias instituições de um prejuízo que até hoje o país vale. nós temos um banco de desenvolvimento relevante que consome recursos públicos, talvez incomparável com outros países, além do mais países parecidos com o Brasil, e não conseguimos desenvolver o mercado de crédito a longo prazo. O que nós fizemos de errado? E não foi porque o país não tentou. Nós tentamos. Nós montamos um banco de desenvolvimento importante, tecnicamente apto, com muita autonomia, com regras, com governança, com incomparável acesso a recursos públicos para um país como o Brasil. E não conseguimos ter investimentos de longo prazo. O que é que nós fizemos de errado? Se a gente não reconhecer que a gente errou em alguma coisa, aí estamos em vão lençóis. Nós precisamos do BNDES porque não temos crédito a longo prazo. Vamos começar ao contrário. Nós queremos crédito a longo prazo. Tentamos o BNDES para desenvolver o mercado de crédito a longo prazo. Pois é, deu errado. O país botou, segundo a Fazenda, o custo dos subsídios em prícios e exprícios do BNDES, concedido entre 2008 e 2014, foi de 323 bilhões de reais. Esse é um documento da Fazenda, do governo anterior. 323 bilhões de reais. Vamos lá. O nosso nome? 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. Será que isso é muito, isso é pouco. O Plano Marshall custou, na sua época, 13 bilhões de dólares. Corrigem pela inflação, dá aí 110 bilhões de dólares, 120 bilhões de dólares. Foi um Plano Marshall. O impacto sobre o investimento das grandes empresas foi nulo. Tem alguns trabalhos que mostram impacto sobre as pequenas empresas, as pequenas restritas a crédito. Trabalho bacana do Tiago Cavalcante e outros que fazem isso. Quando você vai para as empresas maiores, o impacto é muito. Há 15 anos atrás, o crédito do Brasil era privado. Era cerca de 10 centavos de vida. Era quase inexistente. entre 2010, 2011 e 2008, 2009, esse crédito privado passou de 10% do PIB para 30% do PIB. Sem qualquer tipo de subsídio. Há uma série de reformas naquele período que viabilizaram a expansão do crédito privado sem subsídios e com taxas de juros express bancários significativamente menores do que o país vivia até então. Crédito consignado, regração fiduciária, depois reformulado por causa de automóveis, patrimônio de afetação, as letras de crédito e várias outras. Tiveram também medidas de estímulo que deram errado. A partir de 2008, nós tentamos medidas de estímulo adicionais para a expansão de mercado de crédito. Deixe-me assustar aqui algumas além do caso do crédito do PPS. Por exemplo, em 2009, 2010, começou o teu diagnóstico de que o problema dos prédios bancários do Brasil seria a baixa concorrência do setor bancário. Pouca concorrência, exprés muito altos, lucros muito altos e daí as dificuldades com o crédito. Esse diagnóstico, inclusive, eu participei de audiências lá no Senado nessa fase debatendo isso. Vários cronistas de quem eu discordava defendiam essa tese. O problema no Brasil é a falsa concorrência. o governo de então era talvez excessivamente ligeiro em adotar medidas tendo ou não evidências e na época tomou uma decisão simples, que aliás foi recomendada nessa comissão do Senado por alguns economistas. Olha, a maneira simples de combater a falsa concorrência e os altos dos prédios é usa os bancos públicos e, em particular, a Caixa Econômica Federal para baixar a taxa de juros. Os bancos públicos baixam a taxa de juros, o setor privado vai ter que acompanhar, isso vai expandir o crédito e o resultado será a queda dos prédios. O governo fez isso da mesma maneira que fez a intervenção do setor elétrico poucos anos depois que foi apoiada entusiasticamente por lideranças empresariais aqui de São Paulo para baixar o preço da energia. O governo Caixa Econômica baixou seus juros e, ativamente, o Banco do Brasil baixou um pouco menos. O resultado, hoje, é que a taxa de retorno da Caixa é menor do que a Cilívia e as dificuldades estão no seu balanço. Perdeu-se dinheiro público, as taxas de juros do mercado privado não caíram e quem ofereceu juros menores encontrou prejuízos. A experiência parece comprovar o que a análise dos balanços dos bancos mostra as taxas de juros dos express bancários no Brasil são altos porque o custo de realizar operações de crédito no Brasil são altos. As melhores estimativas que eu conheço são os seus dados de vocês indicam que o custo para realizar operações de crédito no Brasil, o custo em particular, o custo de capital para poder viabilizar as operações de crédito está na faixa de 14% ao ano. A taxa de retorno das operações de crédito no Brasil, tudo considerado, está na faixa de 10% ou 11%. Não sei se vocês têm números diferentes dos meus. A nossa queda rápida dos juros tem que ir atualizando. Mas então é, o custo de capital para realizar as operações de crédito na faixa de 14%, 14,5%, está caindo, está chegando a 13,5% agora, e a taxa de retorno das operações de crédito em 10%. Isso é, as operações de crédito em média no Brasil dão prejuízo. E não à toa, nessa retomada cíclica, apesar da forte queda da taxa de juros, a curva de reação na expansão do crédito tem decepcionado. Não deveria. Não deveria. crédito deixou de ser uma atividade lucrativa no Brasil. Agora que o Pércio chegou, a gente pode começar. Só enrolando aqui o Pércio chegar. Mas, enfim, nós temos desafio imenso. Nós temos desafio, então, para sistematizar, de, de fato, destrinchar o debate e entender as causas dos elevados de crédito. Por que o custo de realizar operações de crédito no Brasil é tão alto? Por que o custo capital que viabiliza as operações de crédito pode estar na faixa de 13,5%, 14%, enquanto a taxa de retorno das operações de crédito na média está na faixa de 10%. Isso explica um pouco o baixo crédito no Brasil e essa dificuldade da reação das operações de crédito à queda dos juros. Na minha estimativa, há uns 10 anos, quando se analisava, decompõe o impacto da política monetária sobre a atividade, crédito no Brasil era na faixa de 35%. O canal de transmissão da política monetária sobre a atividade, pouco mais de um terço apenas era crédito. É um número relativamente baixo. Obviamente, a política monetária tem vários outros canais de transmissão, como a Curva S. É engraçado que as pessoas esquecem disso. Acho que a transição da política monetária é só o crédito, não é só o crédito. As pessoas de portfólio de empresas e de famílias se alteram pela mudança da política monetária. o crédito é um canal. Então, eu estou muito curioso de dar dois, três anos e refazer as contas com o que houve na mudança regulatória do crédito daqui a alguns anos. Minha impressão é que esse canal reduziu o impacto do canal de transmissão da política monetária sobre a atividade via crédito. Todos esses temas que nós discutimos agora. por que o custo das operações de crédito no Brasil é tão elevado? Acho que como é que a gente pode ajudar nos mecanismos de transparência que ocorre no mercado financeiro a dar maior detalhamento e clareza dos dados para entender de fato onde está o problema. é engraçado que às vezes perto de ter essa experiência de estar conversando não, porque os créditos são altos e isso é causa do lucro dos bancos. Olha o balanço aqui, o balanço do lucro dos bancos não vem do crédito. Não vem do crédito. As pessoas estão num certo susto com isso. Não vem do crédito. Vem de outras coisas que não o crédito. Vem de gestão de ativos, vem de previdência, vem de seguros, vem de várias bancos de investimento. O que parece estar acontecendo agora é o que houve em 2008, que o risco é o que já aconteceu em 2008 quando tinha discussão sobre serviços bancários, que as tarifas bancárias eram muito altas e veio uma regulação inacreditavelmente equivocada. Eu lembro da época de explicar usando o banco do PES como exemplo. Falar assim, gente, tarifa não é alta porque banco aperta cliente, pega os 7,8 dos maiores bancos em termos de receita de tarifa do Brasil, são BTG. Vai lá, feliz suíça. A tarifa é alta no Brasil e cresceu muito pelas operações de mercado de capitais. Não tem nada a ver com serviços bancários para clientes. Nada. O mercado de capitais explodiu, as receitas de mercado de capitais são contabilizadas como tarifas, e aí parece que o lucro de banco cresceu porque está extorquindo os clientes cobrando caro por serviços básicos. Bom, estou me alongando aí. Nós temos um desafio grande no detalhamento e no auxílio a entender quais são os problemas verdadeiros e como enfrentá-los. Onde é que estão os termos? Temos um desafio grande nesse debate entre o direito e a economia e entender quais são os trade-offs. Tem um debate grande em trazer a experiência internacional para o caso brasileiro. É impressionante a surpresa que vários tomam quando eu comento que nos casos que eu olhei, olhei uma dezena de países e nenhum deles o destrato é aceito. Você comprou a casa, o apartamento da planta, financiado, ele está sendo construído, dois anos e meio você desiste? Pois é, você perdeu o dinheiro. se bobear vai ter uma ação de perdas e danos. Ué, desistiu do apartamento, vende. Não quero mais apartamento. Ué, vende. Ué, comprei o carro, dois anos depois de desistir, eu vendo o carro. Eu não volto para a concessionária e falo, pega o carro de volta. a gente pode estar contratando uma retomada do crédito como ele foi no Brasil nos anos 90. tudo bem, é um país sem crédito. Não é dramático. A gente fica um pouco mais pobre. É da vida. Cada país faz suas escolhas. Então, nós temos um debate sistematizando. como é que a gente apresenta os dados, o detalhamento e ajuda a transmitir. Como é que constrói essa agenda da jurisprudência, da legislação com a viabilização do mercado de crédito saudável, entendendo as consequências de longo prazo das decisões. Como construir um ambiente mais saudável, não apenas para as relações com o alto prazo, mas que seja sustentável. Quero agradecer imensamente a Ana Carla. Convidei a Ana para ajudar a gente aqui nessa parceria, fazer essa discussão que é difícil, que é técnica, que é pequena, que toma tempo, mas que é importante. nós temos aí uma agenda longa, que eu espero contar com a colaboração de vocês. Eu vou ter que ficar um pouco, tenho que cuidar também aqui do botiquinho aqui, tem vários eventos aqui acontecendo, mas é para a gente procurar um pouco entender as causas do problema, com serenidade, analisar os casos que deram certo, por que que deram certo, os casos de fracasso. E eu tive dos dois lados do balcão, participar de medidas que deram certo e medidas que deram errado. E um pouco como é que a gente pode avançar de forma construtiva, auxiliando o debate público. Para além da discussão técnica, como é que a gente colabora com o debate, trazendo os dados, trazendo as informações, trazendo as restrições orçamentárias, para que todos possamos fazer decisões com a melhor informação disponível. Esse é um pouco o nosso objetivo aqui hoje. De novo, agradeço a Ana, agradeço a Pércio, a tantos amigos que estão aqui ajudando a gente a conduzir essa conversa. E pedi para a Ana, eu vou palpitar ao longo da apresentação dela, fazer um pouco esse sumário. tem uma apresentação maior que a gente vai estar disponível, não é? Isso. A Ana e a equipe. Essa equipe está aumentando, não é? Fizeram um trabalho bacana, fazer uma grande sistematização um pouco das evidências do caso brasileiro e algumas evidências internacionais, que vai estar disponível para vocês. Acho que é bom para conhecer os outros dados. E fizeram a versão mais curta para trazer para cá, mas eu acho que na medida em que tem um tema, por favor, de novo, isso aqui não é para ser um monólogo. Até por isso formata a sala. Isso é para ser um diálogo. Na medida em que tem temas, observações, comentários, a gente pode, podemos nos mover para entender um pouco melhor esse caso aqui, como é que foi exatamente, qual é o detalhamento, o que foi do jeito A e do jeito B. Bom? Então, é para ser conversa mesmo. Obrigado a vocês para não ser liberado agora. Eu vou ficar aqui para o computador aqui do lado. Bom dia a todos. Em meu lugar, obrigada. Como o Marcos falou, que esse seminário surgiu de uma ideia de a gente debater, retomar, na verdade, um debate, que é um debate muito importante do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de desenvolvimento. Então, de fato, o formato é feito para que vocês participem e esse primeiro painel tem um único objetivo, que é motivar esse debate. Colocar aqui uma série de evidências que nós reunimos, não só de agora, mas, inclusive, de projetos anteriores que foram feitos pela Oliver Weimann, inclusive, antes de eu estar aqui, eu estava do outro lado do balcão, eu estava no Itaú quando isso foi feito, e também recuperar alguns estudos que foram feitos lá atrás e que vêm sendo feitos, estudos acadêmicos que mostram evidências muito importantes que a gente precisa olhar, que a gente precisa colocar um pouco mais de atenção para que essa agenda finalmente volte a andar. como vários de vocês que acompanham esse tema sabem, essa foi uma agenda muito importante que aconteceu ali, começou ali no final da década de 90 com o projeto spread bancário do Banco Central, isso foi um trabalho pioneiro que, na época do Armínio, Sérgio Vella, lá no Banco Central, resolveram fazer uma pergunta e buscar respostas, por que o spread no Brasil, o spread de crédito é tão alto, o que o crédito é tão pouco e o que a gente pode fazer a respeito. Na verdade, foram essas três perguntas que o projeto visava responder e de lá para cá muita coisa evoluiu, principalmente a partir de 99 até o começo dos anos 2000, numa agenda liderada pelo Marcos também na SPE, que um conjunto de medidas foram adotadas e com impacto muito relevante. A gente viu o crédito privado acelerar de forma bastante forte nos anos ali entre 2004 e 2010, com o claro, a gente teve ali 2008, durante a crise, um arrefecimento desse movimento, mas o que a gente está observando hoje é uma exaustão desse movimento de crescimento do crédito, na verdade, uma retração muito forte, mas muito vinculada a uma série de fatores, não só macro, mas principalmente uma agenda micro, fatores micro, que estão certamente por trás dessa exaustão e dessa retração do mercado de crédito. Então, essa é uma agenda que o Banco Central está retomando agora, o governo também via Ministério da Fazenda está retomando agora, nós vamos ter aqui ao longo do dia representantes tanto do Banco Central quanto do Ministério da Fazenda que vão detalhar um pouco mais essa agenda e a ideia é sair daqui com um documento, um documento que ajude o governo, ajude o Congresso a avançar nessa agenda, tendo em vista a sua importância. Eu vou passar aqui algumas evidências que certamente muita coisa que eu diria que é quase óbvia para quem acompanha o mercado de crédito e certamente essa é uma plateia que tem esse viés. Mas, basicamente, a gente sabe que o crédito no Brasil é caro. Sim, é caro. Eu mesma que estudei esse prédio bancário durante muitos anos da minha vida, eu digo que eu sou muito crítica à forma como o Banco Central mede e divulga o spread. Embora eu seja responsável direta por essa forma, é minha tese de doutorado a base hoje da decomposição do spread que o Banco Central divulga, mas eu sou crítica no sentido que a gente ainda não tem uma medição completa e fidedigna do custo de crédito no Brasil ou pelo menos da decomposição, ou seja, o que de fato responde por cada parcela desse custo de crédito. tanto é que todas as vezes que a gente vê um ranking de spread, o Brasil está completamente fora do padrão, é aquele outlier que a gente já se acostumou a ver como campeão de spread. Eu costumo dizer calma, de fato, nós temos o crédito muito caro no Brasil, mas não necessariamente ele está bem refletido nos rankings porque a gente tem uma série de particularidades que a gente pode falar aqui ao longo do dia. Entender o mercado de crédito é importante por isso, porque um diagnóstico errado ele leva necessariamente a uma agenda que pode ser muito errada, que vai levar também a um resultado que não é aquele que a gente espera, não é aquele que a gente precisa nesse momento. Então, a gente precisa olhar direito, medir direito, avaliar direito, analisar de uma forma correta para que a gente possa trabalhar uma agenda que é uma agenda que vai gerar o que a gente busca, que é aumento de produtividade, desenvolvimento econômico, acesso das pessoas, as pessoas têm acesso ao crédito e esses impactos, e seus impactos sob o bem-estar. Então, a gente precisa olhar essa agenda porque os resultados, os impactos são muito positivos em várias dimensões. O Brasil tem peculiaridades. A gente fala que o spread é uma jabuticaba no Brasil, eu digo que a medição do spread é uma jabuticaba, mas nós temos sim particularidades muito fortes no nosso país do ponto de vista de estrutura do mercado de crédito que precisam ser olhadas. Precisamos olhar a simetria de informação, precisamos olhar a concentração, precisamos olhar a insegurança jurídica. Diria que nesse universo desses três fatores, a gente certamente vai encontrar uma agenda muito importante. A gente precisa olhar para fora também. Apesar das nossas particularidades, apesar de termos questões a serem enfrentadas que são domésticas, olhar para fora é sempre bom. E é isso que também a gente se propõe. Por que o mercado de crédito é diferente lá fora? Por que o custo de crédito é mais baixo? e o Michael vai fazer uma apresentação aqui que vai justamente atacar esse ponto. O que a gente pode aprender olhando lá para fora? Bem que é mais difícil implantar aqui, nós temos que olhar as nossas restrições internas, mas tem sempre o que aprender necessariamente. e aí a gente também vai falar um pouquinho da última década. O que aconteceu? O que deu certo? Como o Marcos colocou aqui, o que deu certo? O que deu errado? O que a gente precisa revisitar? O que se exauriu? O que a gente precisa trazer de novo? E o que a gente precisa abandonar do ponto de vista de agenda? E aí no final a gente fala um pouquinho das iniciativas que estamos trabalhando e que é muito convergente com a agenda hoje, tanto do Banco Central quanto a agenda do Ministério da Fazenda. Primeiramente, assim, como eu disse, tem muita coisa aqui que eu vou falar que é óbvia, pelo menos para quem acompanha mercado de crédito, mas que eu acho que a gente precisa retomar, precisa motivar esse debate. A gente sabe que custo de crédito explica em boa parte o nível de crédito que a gente tem. É custo de capital. Nós sabemos que o Brasil tem um custo de capital muito elevado e quando a gente olha para um conjunto de países, não é à toa que o Brasil tem um nível de crédito PIB ainda abaixo vis-à-vis e boa parte dessa explicação está justamente vinculada ao custo de capital. Então a gente precisa olhar a base da explicação. a base da explicação é Gabriel, Vinícius, bem-vindos. A base dessa explicação é que vai certamente nos dar uma agenda aí que precisa ser analisada. Então, ok, problema 1, custo de capital, como é que a gente ataca isso, porque está explicando isso, porque a partir daí a gente consegue trabalhar com uma agenda que é uma agenda que deve dar resultado ou pelo menos as evidências todas mostram que é essa agenda que precisa ser buscada. Que crédito gera desenvolvimento? Acho que essa sim é uma outra obviedade. A gente tem aí também um conjunto de países que mostra exatamente a relação entre crédito privado PIB e PIB per capita, ou seja, crédito é motor de desenvolvimento, crédito é motor de geração de renda, de emprego e a gente precisa olhar para isso. Precisa lembrar que, claro, que estabilidade macro está na base de tudo que a gente discute hoje, claro que o fiscal é absolutamente importante, mas vamos olhar para o micro também e crédito joga um papel muito importante no desenvolvimento dos países na geração de renda, de emprego no fomento ao investimento, ou seja, o canal de crédito é absolutamente óbvio e não é à toa que a gente, fruto da agenda lá do final dos anos 2000, início, nessa janela entre o final e o início dos anos 2000, a gente observou um aumento de produtividade muito relevante no mercado de crédito e certamente contribuiu para o que a gente viu de taxas de crescimento lá na frente e é isso que se exaurei, é essa agenda que precisa ser retomada para a gente observar de novo impactos muito positivos. Em relação ao spread, a gente sabe que o problema de assimetria de informação está aí, não tem como a gente olhar para uma agenda de crédito sem pensar em assimetria de informação, principalmente quando a gente pensa na decomposição do spread no Brasil. Aqui, mais uma vez, quando a gente olha, índice de inadimplência e spread claramente eles estão correlacionados, maiores índice de inadimplência, maior o spread, sentido de causalidade, a gente precisa estudar, mas certamente a gente tem aí uma explicação bastante forte em termos de inadimplência alta ou um efeito segunda ordem inadimplência, baixa taxa de recuperação do crédito e custo de crédito. Isso precisa ser olhado. No Brasil, a gente tem vários estudos que mostram que hoje, talvez, 50% do spread esteja vinculado a questões de inadimplência direto ou indiretamente, ou seja, via taxas de inadimplência muito altas ou via custos de recuperação ou incertezas em relação à recuperação do crédito vinculadas à insegurança jurídica, vinculadas à fraqueza na execução dos contratos e na recuperação dessas garantias. Então, eu posso fazer só um... Eu acho que seria a pena, acho que é, mas eu estou espalhado, a gente tem dados hoje para puxar a inflação de crédito, perda esperada, e não arrumar essas básicas de crédito. Isso é uma coisa boa de ver, e também juntar com a neta da internação de todos os dois, de arrumar um pouco para o que é que custa recuperar o crédito tributário dos diversos países. A gente tem dado hoje para várias diferentes países. Com certeza. Qual é o tempo de retomada da operação? E essa é a reformação que a gente destoa completamente. Tempo não há clareza sobre isso e não tem mais. Trazer essas informações. Quer dizer, que isso é a causa da baixa produtividade das operações de crédito do Brasil. É o petróleo que não vira gasolina. Vira lixo, precisa jogar fora. Esse custo da operação do Brasil. O quanto que isso impacta, eu não sei como bem que isso está calculado nas contas, custos das operações de crédito para se fazer com posição pessoal. Não, certamente. E não tem dúvida, Marcos, que isso também está na base hoje da explicação de por que que o crédito, a afirmação que você fez aqui na abertura, o que que o crédito hoje para os bancos é mau negócio do ponto de vista de custo de capital. Por exemplo, a discussão do Banco Central, a posição dos créditos, está lá no custo administrativo, todo o custo, todo o tempo que você gasta para recuperar o bem, eu reperei bem. Você fala muito indireta. Eu reperei bem. Eu reperei bem. E aí? Mas eu gastei seis meses. Esse custo de capital que eu fiz calculado, eu acho que não. Não. Tanto é que assim, quando a gente faz a conta de trás para frente, ou seja, quanto que o crédito no final do dia gerou de resultado no bottom line lá do banco. Quando você faz de trás para frente, você claramente vê que teve uma série de perdas ao longo do caminho que não estão medidas e que não conversam com os créditos. Então, vamos pegar um número aqui, os créditos da carteira livre, médio, em torno aí de 26% ao ano. Quando você vai olhar na carteira dos bancos, o que que gerou? Se a gente pensar que 26% ao ano aí decompõe lá uma parte média de implência, e tem a parte que seria o lucro do banco, que não é assim que o Banco Central, a terminologia não é essa e o Banco Central muito bem faz isso, ou seja, o que que sobra, o resíduo, eu consigo explicar a inadimplência, eu consigo explicar custo administrativo, eu consigo explicar o custo do compulsório e sobra ali o resíduo, que muitas vezes a gente tende a chamar isso como lucro do banco. A imprensa, em particular, muitas vezes coloca lá a margem dos bancos é esse resíduo. Não, porque nesse resíduo estão esses outros fatores que a gente não conseguiu medir, como por exemplo o custo de recuperação. Porque um crédito que a garantia é 100% do crédito, se ele vai a default, você certamente não vai recuperar o equivalente a 100% daquele crédito na maior parte das vezes, porque aí você coloca o custo de recuperação, o prazo de recuperação e o custo de oportunidade inclusive desse recurso. também eu não gostaria de trocar assim, talvez um produto aqui paralelo que a gente faz é fazer isso, arrumar essas basidades, tornar uma parte, sistematizar as informações. Sistematizar, resgatar aquela velha agenda do Jango, os dados daqui. Dá para testar várias recicladas. E medir melhor, né? Eu acho que um dos pontos, só vou voltar aqui, só um dos pontos que eu falei aqui no início, que é muito importante e que foi muito a minha motivação para entrar nesse debate lá em 2000 e pouco. Se a gente não mede bem, se a gente não for capaz de entender exatamente o que está explicando o spread e por que ele é alto, nós vamos para a agenda errada, que foi um pouco que o Marcos colocou aqui no início. Não adianta ficar dizendo ah, o lucro dos bancos é muito alto, por isso o spread é alto. Porque a gente vai para uma agenda, a tendência é ir para uma agenda que pode dar resultados completamente diferentes daqueles que a gente de fato busca. Temos que olhar a concorrência? Temos que olhar a concentração? Obviamente temos. Também pode ser um fator que de alguma maneira esteja aí contribuindo. Mas a gente tem que primeiro entender a base da composição e da formação de preço, de custo desse mercado. Um outro ponto, que mais uma vez, a gente sabe que mercado de crédito, a simetria importa muito. A simetria de informação. Esse é um jogo de informação na sua essência. Inclusive, quando eu me interessei pelo tema, inicialmente lá, ainda no meu doutorado, o Marcos como meu orientador, era basicamente um trabalho de informação. Vamos falar sobre a simetria de informação porque esse é o nome desse jogo. E a forma também da gente trabalhar de forma mais eficiente, ter resultados que a gente entende que vão ser de impacto, é olhar para a simetria de informação. Então, quando a gente olha, garantia. garantia é uma forma de mitigar essa simetria de informação. Eu sei o meu risco melhor do que o banco que vai me emprestar. Essa simetria gera uma fricção, gera uma imperfeição e isso tem custo. Se eu tenho uma garantia para oferecer, eu de alguma forma estou reduzindo esse gap porque o banco sabe que, embora ele não consiga medir perfeitamente o meu risco, ele tem algo que vai cumprir o papel de, caso ele tenha acessado o meu risco errado, de forma incorreta, ele vai ter uma forma de mitigar a perda dele ou reduzir a probabilidade de perda. Sem contar que, obviamente, o meu incentivo quando eu dou uma garantia é maior para não inadimplir do que em casos sem garantia. E isso, as evidências são fartas. A gente, certamente, países em que há mais crédito com garantia, maior é o volume de crédito observado, menor é o custo desse crédito e menor a inadimplência também. E o Brasil está ali na lanterninha, primeiro, porque é difícil constituir a garantia, segundo, porque é caro constituir garantia, e terceiro, porque a garantia vale pouco, ela vale pouco porque é difícil executar o contrato, ela vale pouco porque demora a recuperar, ela vale pouco porque, às vezes, a justiça olha e diz, não, eu não vou legitimar essa entrega de garantia por parte do devedor, porque ele é hipossuficiente ou por uma série de outros motivos. Então, essa é uma agenda. Como é que a gente melhora os nossos sistemas de garantia? Como é que a gente reduz fraude? Como é que a gente fortalece o mecanismo de concessão de garantias? E como é que a gente acelera a recuperação de garantias e dá cada vez mais segurança aos processos de colateralização do crédito? Nesse estudo em particular, confesso, Priscila, você lembra? Eu não... Mas deve ser financeiro. Assim, eu chutaria aqui, né, minha intuição diria que a gente está falando do índice financeiro, ou seja, percentual de garantia e talvez aí até... Eu confesso a você que eu não me lembro. Registro de dados de gestão da garantia. É, porque normalmente como é que o Banco Mundial faz isso? Ele faz uma pesquisa, ou ele tem um critério em que ele pega ali vários indicadores de quantidade de créditos garantidos vis-à-vis de créditos sem garantia, mas certamente a base de tudo é um percentual sobre o valor do crédito que é financeiro. Tá bom, obrigado. Mas eu acho que está voltando a esse trabalho alto, porque essas bases de dados não conversam. Não. Até o critério do que é taxa de juros de mercado tem, os dados de assim, cada país, cada Banco Central tem um crédito que é uma confusão. Então, acho que arrumar essas de crédito é uma assuntos simples, que ninguém se deu o trabalho de arrumar. E aí tem que entrar no detalhe do caso particular. Mas assim, quando se compara a taxa de juros do Brasil aos países, em geral, está se comparando banana, maçã, assim, mas tem país que usa a taxa de juros que é a porta de oito do A, tem país que é a taxa média de juros para todas as operações. A nossa é particularmente diferente dos demais países. arrumar um pouco, é meio alimentar a matriculação, para ninguém ser o trabalho de crescimento. É, eu coloquei esse ponto aqui e realmente eu vou dar o exemplo da nossa, vocês verem como esses rankings são rankings muito complicados de serem interpretados ao pé da letra. No caso do Brasil, quando se começou a mensuração do spread lá atrás, em 99, foi a primeira primeira vez que se falou nisso, se calculou o spread de um conjunto de operações do mercado livre, ou seja, vamos tirar tudo que é direcionado, BNDES, Caixa Econômica, Crédito Habitacional e Crédito Rural e vamos pegar só, inclusive, as operações pré-fixadas. Então, era um conjunto que representava em torno de 20% do mercado de crédito à época e 20% bastante particular. E foi quando a gente reportava ali spread de 60%, 48% ao ano média. Quando se coloca isso em qualquer ranking, inclusive em rankings que reportam o crédito AAA, realmente o Brasil é uma excrescência. As pessoas olham e falam, não, realmente esse país é louco, não é possível. Mais uma vez, voltando ali ao que eu disse, não é que não seja alto. Porque aí, quando a gente depura isso tudo, a gente vai ver que o spread ainda é bastante alto. Mas, essas comparações internacionais é o que o Marcos falou, elas precisam ser feitas com muito cuidado. Bom, mais uma vez, falando aí de assimetria de informação, de incerteza, ou de insegurança jurídica, o tempo e a capacidade de recuperação de crédito é importante. E esse é um diagnóstico também que existe há muito tempo, quando a gente olha quanto mais rápido eu recupero o crédito, o quanto mais do meu crédito eu recupero em relação ao crédito concedido, obviamente, mais crédito eu observo no mercado, há uma taxa mais baixa também. foi isso aqui inclusive que motivou lá atrás a agenda de lei de falências. Quando a gente trabalhou fortemente aí na atualização da lei de falências, na verdade foi uma nova lei de falências e que teve impacto bastante relevante quando a gente olha o dado que eu vou mostrar ali na frente. Só que a gente tem, bom, evidências, todo mundo concorda, a simetria importa, vamos reduzir a simetria, a forma de reduzir a simetria muitas vezes é fortalecer o sistema de garantias e ter uma rápida recuperação, uma recuperação mais eficiente do crédito. Só que a gente tem um segmento de mercado que muitas vezes não tem garantia para oferecer. Quando a gente olha principalmente o mercado de pequenas e médias empresas, esse é um problema que está cada vez mais evidente e a gente precisa montar uma agenda aqui também porque esse é um mercado cuja opacidade informacional é muito grande. Uma coisa é dar crédito para uma empresa que está listada, que tem o balanço auditado, tem o volume de operações muito grande e tem garantias. Outra coisa é dar crédito para uma empresa cuja o balanço não reflete a realidade dela, não tem o balanço auditado e não tem garantia para oferecer. Então tem um desafio aí. E esse é o segmento que hoje o Banco Central dá para eu parar em olhar. Vamos tentar fortalecer esse mercado e aumentar a informação e o Cadastro Positivo ajuda nisso e vamos eventualmente as garantias que existem nesse segmento que já são menos do que em outros segmentos, mas vamos tentar torná-las mais efetivas do que elas foram até hoje. E tem uma agenda importante que está acontecendo sobre isso. Tanto a revisão do Cadastro Positivo que também está na agenda do governo e que é importantíssimo porque a verdade é que até agora a gente não tem um Cadastro Positivo operante, a GIC está aí justamente para fomentar esse mercado e cumprir aí o papel de disponibilizar e compartilhar informações porque isso é relevante. Todos os trabalhos, todos os estudos mostram que mais informação é mais crédito e crédito mais barato, mas a gente precisa fazer isso acontecer. E isso certamente tem um impacto significativo para esse mercado, para esse segmento do mercado que hoje tem menos garantias, tem menos capacidade de gerar informação com os dados que não são dados de mercado, são seus dados próprios. Nada, perguntando no clube anterior, o que que respondeu a essa voz com o crédito negado? O que que respondeu? O que que não sabe o cliente? Por que que o acesso a crédito dele, o motivo pelo qual o crédito dele foi negado? Ele sabe que ele teve o crédito negado e ele não apresenta garantia? Exatamente. A pergunta é, dado que você teve o crédito negado, qual foi o motivo pelo qual o seu crédito foi negado? Então, os meus negócios vão mal, eu não tive garantias para apresentar ou não me deram essa informação? Isso. aqui é um pouco a linha do tempo do que aconteceu com o crédito, recuperando também lá o começo da minha fala, o que que aconteceu, Como é que a gente desenha essa linha do tempo do crédito no Brasil? De fato, a gente vem no início dos anos 2000 com uma agenda muito forte de aumento da produtividade no mercado de crédito, bom, na verdade, uma agenda no início dos anos 2000 muito forte, focada no mercado de crédito, uma agenda micro, começou ali com o Banco Central, Marcos acelerou essa agenda, fortaleceu essa agenda na SPE, então a gente tem uma série de ações que foram acontecendo ali e aí a gente pode falar da lei de falências, a gente pode falar do consignado, que eu costumo dizer que o consignado é quase que levar a simetria de informação a zero, a não ser por situações muito específicas, você, dificilmente você tem inadimplência, você tem a simetria de informação no sentido mais agudo da palavra, ou seja, eu sei que eu estou concedendo esse crédito e eu sei qual é o risco dele, porque o risco dele é vinculado ou ao desemprego dele, da pessoa, do tomador, ou eventualmente é um choque negativo muito forte que está ali na perda inesperada e portanto eu não vou medir a priori, mas estudos e João Manuel tem estudos importantes que mostram isso, o crédito consignado conseguiu reduzir a metade o spread, o custo do crédito para o mesmo tomador com características idéticas. A gente tem lei de falências, a gente tem alienação fiduciária do bem imóvel, a gente tem que se lembrar lá atrás que o crédito imobiliário era concedido com base no regime de hipotecas, hipotecas a gente tem a chamada lei Sarney, que é a lei do bem de raiz, cuja recuperação era impossível você recuperar um imóvel e a lei de alienação fiduciária ela diz justamente o contrário. Na verdade a posse acaba sendo do titular o dono do bem é o agente financiador e a inadimplência gera a perda da garantia a perda do bem por parte do tomador. E aí temos a... a linha azul é a avaliação do saldo de crédito. Ah, é, obrigada, Marta, eu devia ter explicado o grau. A linha azul é o saldo de crédito que ele evolui em 12 meses, a média móvel em 12 meses. O tracejado é o PI. É uma equipe de análise que eu falava sem a opção ali, quer dizer, o crédito ele era ele era só o privado 10% do PI nos anos 2000 não aumenta nos anos 2000 e ele é essencialmente não varia. Não varia. Ele cresce um pouquinho o seu, bateu a crescer 10% nos anos 2001 aí cai nos anos 2002 e fica ali oscilando. É a mesma média móvel em 12 meses em 24 meses e nem sobe. e aí ele começa a explodir no fim de 2003 que aliás ele teve aquela queda de 2003 e ele começa a crescer o crédito privado e aliás o vai crescendo até o fim de 2008 e aí depois ela volta e cai. Óbvio que isso aqui não é nada do outro lado tem o PI variando tem tudo. Quando você abre por modalidade de crédito você faz o controle usual controla pelo PI pela atividade com as controlesuais olha o resultado que sai no caso considerado o João Manal tem esse trabalho mostrando que os prédios caem a cerca da metade você tem uma expansão muito grande do volume de crédito você pega a alienação fiduciária que está ali em 2004 para automóveis sobretudo Juliano a solução pegou os dados com o Fernando pegou os dados microdados de banco e pegou antes e depois o que acontece também fazer os controles usuais e aí dá uma expansão notável do volume de crédito com queda nas taxas de juros que é uma coisa bacana porque eles controlam também pelo perfil de risco do cliente e aí você observa que não só você expande o crédito para as mesmas pessoas com menor taxa de juros mas que a queda dos juros do trabalho do mercado é menor do que a realizada porque além de ter da mesma pessoa caído muito os juros você passou a dar crédito para quem tinha gastos de juros infinito não tinha crédito então você passa a dar crédito mais para outras pessoas então a média de mercado subestima o tamanho você controlar por exemplo de risco a queda é maior ainda tem um trabalho para o Juliano que eles não divulgaram mas que é outra coisa que saiu ainda mas que é um trabalho bacana eles fazem um trabalho que pouca gente explora no Brasil que eu vi até hoje não sei o que é nada mas eles pegam eles olham a jurisprudência estadual no Brasil ela varia muito estado para estado tem horas que vem o STF o STJ tem certa casa mas não gente para com essa bagunça mas em princípio a jurisprudência não é louca você pega Rio Grande do Sul Goiás de um lado São Paulo e outros estados outro mundo parece que é em outro país Rio Grande do Sul em particular Rio Grande do Sul é o caso do contato é o caso do estado mas aí você pega na arquitetura e olha para os estados olha o Rio também o Amazonas mas enfim eles pegam os dados para o estado e eles olham a dispersão dos prédios entre os estados antes da lei de lenação do judiciário os prédios para os mortos porque o que a lei faz ela cria uma nova mordura legal e ela procurou criar uma mordura legal muito clara então olha você olha os prédios entre os estados eram impressionantemente diferentes essa lei com a nova lei a dispersão cai então não só tem um trabalho que caiu os juros mas a lei para ajudar a interpretação do judiciário esse fenômeno de dispersão das interpretações judiciais no país e eu acho que a gente estuda pouco nisso então teve esse impacto também e ela vai até ali e aí quando começa a carreira com os consórcios aí nasceu mas o e esse é um outro papo da base de dados que eu acho que tem que trabalhar e dizem que está bem arrumado porque eu fui muito curioso de ver que é trazer as bases de dados do centro de mais decisões judiciais transformar o que está em PDF em dados porque tem muita coisa já feita e dizem que está tudo feito eu fiquei surpreso eu não quero ver eu cheguei a ver algumas apresentações o Jago Conchere que ele vai estudar a lei de Valência ele fez isso foi um trabalho de formiguinho ali de pegar as decisões das várias judiciais de Valência transformar em dados para poder fazer aquela análise comparada antes e depois da lei o impacto sobre os prédios investimentos etc agora eu não vi isso para tudo agora eu acho que ter aquelas basadas que ele está falando se aprovar essas decisões o IPEA está fazendo isso o Alexandre está fazendo isso o Alexandre conheceu eu acho que esse é um esforço que valia esforço de juntar um esforço de muita gente eu não estou ouvindo a base de dados tem muita coisa que ele é elegido eu não vou mandar para o Paquistão alguém falar é verdade a gente vai dizer não e é relevante até porque de fato a gente falando lá de particularidades do mercado de crédito no Brasil dos problemas vinculados ao mercado de crédito no Brasil a questão da atuação do judiciário esse é um fator muito relevante que a gente precisa de fato estudar isso melhor até para ter argumentos para trabalhar isso de uma forma melhor mas é um diálogo conjunto tem questões relevantes do outro lado que tem que ser incorporadas para ajudar que eles vão se informar agora nas edades controladas o que ali acontece é verdade você controla o crescimento por exemplo o seu trabalho do grupo do Chal você controla com a atividade com a nova lei de falência você tem uma queda de 40% da lei de falência nas mesmas circunstâncias com a nova lei a lei de falência cai cerca de 40% os trabalhos do Jacob também os dados parecidos aumentos de investimento aumentos de prédio e suplementos de salário mas várias oficiais hoje é uma lei o trabalho do Jacob foi o cheiro foi antes da lei e depois da lei depois da lei tem vários que interpretaram a lei com mais eficiência que adotaram a lei com mais eficiência e vários com menos vários controles ele no caso da trabalho para fazer que a base da não permite mas o trabalho vai dizer que onde a legislação nova de falência naquele período pós-lei foi interpretado com maior licença teve maior queda de prédio maior aumento de investimento e aumento de salários surpreendeu um pouco significativo nos testes saiu ano passado no quarto ele conseguiu medir mas que é intuitivo é surpreendente ele conseguiu medir agora que é intuitivo passou por atividade é seu ponto o impacto vem aí então muito trabalho já fez sobre isso também acho que vale a pena arrumar isso aqui em um lugar para o emprego aqui um ponto só uma última observação em relação a esse gráfico é surpreendente porque para quem estuda mercado de crédito há muito tempo a verdade é que nós tivemos o primeiro ciclo de crédito efetivamente mais longo para o Brasil 10 anos é longo porque eu falo isso aqui perto do Michael que é alemão ele vai dizer nossa 10 anos é longo isso é de fato um ciclo mas o Brasil nunca teve 10 anos de expansão do crédito contínuo mesmo que a gente pegue ali a crise de 2008 que deu ali uma queda mas deu uma queda na taxa de crescimento que continuou positiva mesmo que a gente pense que os bancos públicos na hora que os privados retraíram os bancos públicos entraram mas ainda assim a gente observou taxas de crescimento do crédito positivas por 10 anos isso nunca aconteceu na história brasileira a gente teve surtos de crédito essa série de saldo de crédito é saldo de crédito consumido por intermediários financeiros ou é saldo de crédito total que inclui debêntos do mercado doméstico não é só o crédito direto muito interessante inclui debêntos do mercado doméstico se você olha a evolução do crédito como um todo esse é um aspecto importante do problema até porque tem um período aqui que o mercado de capitais também se desenvolveu e a gente teve um volume de emissão muito importante esse período do boom é mais forte do que parece é a evolução do mercado de crédito vamos fazer essa inclusão é só que se pudesse ser bacana a gente vai controlar porque ao mesmo tempo que o mercado de crédito teve as reformas do mercado de capitais sim é uma outra agenda que aconteceu conjuntamente teve uma mudança grande da agenda que começa ali em 2001 eu começa até com o cantidiano que a gente poderia saudar hoje o cantidiano tem um papel imenso nessa agenda com o medicinho dessa agenda e depois com algumas reformas legais com a agenda da CVM sobre tudo com o Marcelo uma série de mudanças que a gente sabe incorporar as debêntures em particular se beneficiaram imensamente além dos IPOs pós você querendo alternativas de financiamento que o Brasil não tinha que explodem a partir de 2004 ou 2005 tem razão vamos incorporar isso tem uma boa parte que é emissão de bônus mas a gente está garantindo que a gente tem tudo isso muito público no único lugar que você tem todas as informações de uma de base é importante e é importante porque realmente teve uma agenda micro paralela ali que de fato também teve um impacto relevante mas para dizer ou seja a gente já fez isso a gente já está com essa agenda ali atrás e deu resultado Marcos gosta de dizer que no Brasil a gente ainda insiste em fazer de novo o que deu errado esperando que dê certo na segunda vez vamos fazer de novo o que deu certo porque possivelmente vai dar certo de novo eu acho que tem menos risco aí o número de inovações institucionais na condição maior evoluiu mas evoluiu pouco então de certa forma se você comparar parte do nosso processo tem a ver com as novas nossas inovações institucionais sem dúvida mas parte tem alguma outra coisa acontecendo que propulsiona que é o financial deep de um condutor clássico que propulsiona mercado de crédito como um todo quando você compara com a evolução do mercado de crédito externo você tem quase um certo fator de controle porque a inovação institucional foi pequena os contratos de jurisdição em Nova York previsão de depender lá fora por exemplo papel um euro bom lá fora não são muito diferentes hoje do que é 15 anos atrás dessa novas o passo que os contratos na jurisdição nacional tiveram avanços de institucionais extraordinários de garantia da credibilidade fazer essa comparação fazer essa comparação uma coisa muito segura isso quando peço uma espuma legal não interessa só o seu regime legal e a sua segurança faz muita diferença ao relativo é então assim o país pode estar todo mundo piorando está todo mundo piorando mais isso tem um impacto exatamente então tem a base de dados para fazer um controle e isso tem razão dá para fazer muita coisa e tem um aspecto também só para completar na questão de crédito também parte da demanda de crédito quando ela era grande para o tamanho do mercado doméstico ela ficou para o mercado externo que teve um efeito de excesso de demanda que não é atendido pelo mercado de crédito não é profundo se o que é o que é o que é Petrobras é o evidente porque Petrobras se tornou a maior emissora de eurocópteros do mundo para o nosso récord da Petrobras mas simplesmente não há mercado de crédito nem crédito bancário nem de vendas passam de absorver aquele volume de demanda de oferta de papel tem um efeito também que as coisas apenas de mais quanto a gente cresce de demanda de crédito que é o crescimento de crédito como um todo que parte da demanda de crédito foi absorvida por fora por falta de capacidade não posso esquecer o seu vídeo aqui dentro para fazer operações de crédito fora ou de seguro inclusive seguro é extremamente relevante seja temos remutação seja por exemplo a regulação do seguro que era muito melhor fazer as operações em offshore fazer as plataformas muitas eram domiciliadas no exterior e alugadas para o Brasil isso também é um tema que as pessoas estudaram um pouco isso quanto que de bens no Brasil de empresas brasileiras tem domicílio no exterior por razões de financiamento pela qualidade pela segurança jurídica ou pela regulação do mercado por exemplo seguro mas eu também acho que o Brasil tem pensão 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 invest e usually pensão pensão invest em crédito no mix se você olha a brasileira pensão fund invest em equipe e em governos fund há também o 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 por um governo que pagam 5 ou 6% por um lado de crédito o capital market no only does it have legal issues it has investor issues but also quality of ordered issues petrobras and others there's a clear problem with order if you ask pension funds why do you not invest in small medium sized credit they say because we don't trust the statements they only trust the banks and public sector entities because the government indirectly backs it so I think there's also a lot of work to be done on that side essa é uma boa agenda também e onde tem recursos bom, aqui sobre falências a gente já falou, ou seja a lei de falências tem aí uma série de trabalhos vamos puxar é um craque nisso a gente tem aí um impacto da lei de falências muito importante mas esse também é um fator que a gente está observando uma exaustão e o Ministério da Fazenda está trabalhando justamente na revisão da lei de falências e tem uma agenda como o Marcos colocou que é uma agenda no judiciário uma agenda de levar informação, de mostrar os impactos de interpretações mais alternativas à lei de falências o consignado também a gente já falou na verdade a gente fez aqui alguns apanhados de informações mas eu, como a gente vai discutir BNDES vai discutir crédito imobiliário nos outros painéis se tem benefício do tempo eu vou preferir passar direto para a gente não se ater muito a isso se não avançar aqui porque a gente vai certamente olhar isso em mais profundidade nos outros painéis aí para a gente concluir bom, a gente teve lá a agenda de reformas a gente claramente teve um impacto positivo do ponto de vista de produtividade os resultados foram inegáveis ao longo desses 10 anos em que o mercado de crédito se expandiu em que o custo do crédito caiu mas a gente tem hoje algumas questões que de fato mostram que a gente está vivendo um período de exaustão dessa agenda até lembrando que realmente essa agenda foi muito intensa mas ela foi deixada um pouco aí a deriva nos últimos anos por uma série de questões mas certamente não foi foco de novos avanços institucionais de novos ganhos de eficiência e aí a gente olha cada um dos itens ou seja, quando a gente olha para o mercado imobiliário é claro que falar em crédito ou mercado imobiliário com taxas de juros muito altas até mesmo do ponto de vista nominal é complicado mas só que a gente tem um efeito adicional a gente tem a questão do destrato que vai ser também tratado aqui no painel de crédito imobiliário e simplesmente é uma quebra de contrato gera uma insegurança jurídica enorme no mercado imobiliário e que obviamente tem impacto sobre o crescimento do crédito nesse segmento específico a mesma coisa as multas tem um gap aí regulatório que abre também uma discussão que é uma discussão muito improdutiva e que gera mais insegurança jurídica no setor então a gente de fato começa a ter aí ruídos e questões adicionais se a gente acredita que a simetria de informação é relevante que insegurança jurídica é relevante para explicar crédito caro e baixo volume de crédito a gente tem aí exemplos de novos fatores que vão nessa direção lei de falências tem questão de recuperação de garantias no caso específico da lei de falências as interpretações que foram evoluindo aí e de alguma forma trouxeram também o aumento da insegurança jurídica na retomada das garantias alienação fiduciária embora a alienação fiduciária do bem imóvel tenha trazido ganhos substanciais se a gente compara ao regime hipotecário ainda tem hoje a recuperação está se tornando mais lenta e depois a discussão toda na justiça que no primeiro momento não parecia tão óbvio agora começa a ganhar força e gestão de garantias isso a gente sabe que tem uma agenda gigantesca aí tanto do ponto de vista das garantias no segmento de pequenas e médias empresas como no fato das garantias pessoais também registro de imóveis a gente tem aí uma agenda grande que está vinculada certamente a uma agenda de desburocratização a uma agenda de fortalecimento dessas informações óbvio que não se tem não se pode esperar você acha que tem uma exaustão do modelo expansionista ou tem simplesmente uma agenda de reformas que foi esquecida e são problemas que surgiram quando a economia desacelerou não, você tem razão está colocado na verdade o que se exauriu foram os avanços institucionais que a gente precisa de novos avanços ou seja, se a gente tivesse tido uma agenda que era uma agenda contínua de reformas porque muita coisa que a gente está retomando agora já estava mapeado lá atrás você está falando um pouco do expansionista no sentido do governo bancando via BNDES ah sim é porque também eu pulei aquelas outras aquelas outras slides de BNDES tem coisas novas para pior por exemplo a parede de jurisprudência ácida em torno do implemento sustantivo para a crédito imobiliário por exemplo é um risco monumental para a crédito imobiliário isso é uma coisa do judiciário recente mas essa agenda aqui é uma agenda que na verdade deixou de ser perseguida isso esse é o ponto e que no fundo acaba gerando essa exaustão dos motores de expansão que eu acho que é uma forma melhor para colocar eu acho que eu tenho que separar acho que o ponto dos ativos que a gente tem a gente está mais no debate ele vai separar o que é uma agenda de intervenções microeconômicas para gerar ganhos de produtividade não significa nada o que é uma agenda de intervenção que é puramente que ele estributiva por exemplo se for de um crédito sujeado para a BNDES da forma que ele se ele não tem que gerar ganhos de produtividade ele baixa os juros para um a custa de outro o que é uma agenda que expande que torna você mais próximo da fronteira de parede e que é uma agenda que apenas anda você com o mesmo grau de eficiência mas tirando de um de outro e eventualmente até andando para dentro da fronteira de parede o que é uma agenda aí sobre aquilo a impressão que tem essa agenda parou começou a partir de 2009 uma agenda que é uma intervenção microeconômica não tem nada a ver não é nada de grande produtividade porque é tirar dinheiro de antônio para dar para os direitos se for ganhar piora a produtividade e tem razão eles tem que mapear teve uma agenda uma série de mudanças que foram na contramão da outra agenda que pioraram a qualidade das garantias o adiprimento hoje essa ideia de que se você pagou 50% do carro do carro é seu é inacreditável mas hoje isso é uma jurisprudência que está começando a ser construída no mercado de financiamento de automóveis você pagou 30% do seu imóvel ou um imóvel caiu de preso você pode devolver o imóvel e pegar de volta o que é o extrato ou outro quer dizer então essa agenda vai na contramão do crédito mas tem duas coisas tem uma agenda que parou de andar tem uma agenda que é diferente que vai na contramão que avançou e tem uma vai lá contra reforma que vem com decisões judiciais que enfim se a gente olhar essas componentes todas de fato você tem o crédito privado se expandindo de forma substancial fruto dessa agenda que parou lá atrás quando isso deixou de ser uma agenda e esse movimento de exaustão começou a aparecer veio o crédito direcionado forte para de BNDES ou de Minha Casa Minha Vida tentando um pouco cobrir essa exaustão do setor privado do mercado privado de crédito e no final das contas hoje a gente não tem nenhum nem outro bom acho que eu vou concluir aqui alguma pergunta eu vejo esses instrumentos como inovações importantes inclusive porque hoje você precisa quanto mais instrumentos que você tem mas você fomenta esse mercado acho que essa dicotomia de você fomentar o mercado secundário mercado de crédito de capitais e eventualmente tem impacto sobre o mercado bancário eu acho que ela não existe na verdade como até essas evidências que a gente viveu mostram que no fundo você pode fomentar as duas coisas que ao final do dia uma coisa inclusive sustenta a outra e alavanca e amplifica os efeitos que a gente tem no mercado um mercado amplifica os efeitos do outro e é importante que a gente lembre também que o mercado de crédito bancário ele precisa do mercado de capitais ativo a gente tem hoje o custo de carregar operações de crédito nos balanços dos bancos é muito alto do ponto de vista do capital que você tem que alocar para fazer frente a isso porque é uma regulação que vem se tornando cada vez mais forte e mais restritiva em particular depois da crise de 2008 então você ter um mercado de capitais ativo mesmo que não seja necessariamente um mercado secundário de crédito mas isso abre as possibilidades de você ter instrumentos também que vão absorver a originação do crédito bancário ou seja no mercado primário para que esse círculo virtuoso aconteça nessa linha exatamente inclui olhar também o mercado de capitais que indiretamente é crédito que é o cadastramento tem exatamente também os produtos de securitização C.R.A. e C.R.I. que em função do que você falou quer dizer o banco não vai mais carregar esse tipo de operação exatamente então eles ultimamente ainda o que você ainda vê crescendo no mercado financeiro ainda é esse C.R.A. e C.R.I. então e quando você olha para bancos menores esse é o caminho para eles porque eles não dão conta de carregar isso no balanço e esse inclusive é o conceito do Banco Mundial o conceito de crédito a toda estatística do Banco Mundial inclui não só o crédito bancário como o crédito pelo mercado de capitais então aí a gente precisa fazer essa inclusão basicamente eu entendi boa parte das inovações que por quase todas foram mencionadas são ou institucionais políticas públicas ou judiciários você acha que ateria esse espaço para a diminuição de informação de custos de crédito portanto expansão e inovação também empresarial porque pensa às vezes no mesmo conglomerado você tem uma seguradora fazendo discricionalidade de taxas que aqui é chamada então o cara que paga menos seguro ou mais seguro esse mesmo conglomerado cobra a mesma taxa de pessoas diferentes então será que via inovação empresarial eu acho que tem dois movimentos aí a primeira resposta que eu te dou é sim mas isso também precisa estar pelo lado dos bancos ou seja hoje o banco ele tem pouco incentivo a tentar diferenciar o risco mais de forma mais granular porque no final do dia se der problema o crédito é caro a recuperação é cara é lenta então o banco tende a precificar na média porque a estrutura hoje de precificação os incentivos estão nessa linha porque ele diz por que eu vou diferenciar tanto porque se no final do dia na verdade na média eu vou ter problema com uma boa parte da minha carteira e eu tenho que fazer com que essa outra parte aqui que é melhor pague por esses problemas então na medida em que você consegue individualmente do ponto de vista do tomador de crédito você consegue dar mais informação se essa informação for realmente muito relevante do ponto de vista de diferenciar risco se ela for marginal qualquer inovação que você faz do ponto de vista de tomador se essa inovação for marginal e gerar um pequeno volume a mais de informação o banco não vai ser capaz ou não vai ter incentivos para diferenciar o seu preço do seu crédito e é por isso que a agenda tem que ser ampla e ela tem que ser mais profunda que é o caso por exemplo do cadastro positivo que aí não é uma inovação do ponto de vista do tomador eu não sei se você está chamando isso de inovação empresarial se nós vamos ter uma empresa privada que de alguma forma vai fornecer pensando mais do lado do tomador de crédito o sistema financeiro geral deixa eu ajudar aqui o preço de custação de informação é muito alto é muito caro para o banco fazer este ajuste de um de uma proposta e aí não vale a pena compensa o ganho que você tem na margem de ter o ajuste na taxa de juros de crédito vis-à-vis de custos para a informação eu não toco tem uma certa externalidade do compartilhamento das bases dados se você tem o compartilhamento das bases dados esse custo de acesso à informação cai por outro lado não compartilhar o preço dá uma certa ideal de mercado então uma agenda de cadastro positivo vai na direção de reduzir essa simetria de informação e na medida em que todos os bancos tenham acesso à mesma base de dados aí passa a valer a pena você extrair a informação fazer o diferencial então cadastro positivo então tem uma série de medidas que ajudam as decisões empresariais individuais paradoxalmente no Brasil a lei do cadastro possível foi jogada no lixo com o debate para a defesa do consumidor a defesa do consumidor prestou um grande benefício a reserva de mercado no acesso à informação em prejuízo dos consumidores só interessa um ignórdio mas mas porém vai fazer o que? vai na questão de discussão foi um tiro no pé dos consumidores que foi feito com a legislação do caso do Chico tanto é que na época nós passamos a questão vai dar errado e deu errado sabe qual é a justificativa hoje dos defensores do consumidor você encontra o cadastro positivo que eles aceitaram o cadastro positivo e a taxa de tudo não caiu ah, entendi o cadastro positivo não funcionou é isso que ele falou olha a prova o cadastro a gente aceitou o cadastro positivo lá atrás não aceitaram não tem coisa não, mas pra eles aprovou a lei 5 milhões a gente não tem nada então se é um caso de fracasso assim e o custo dos prédios para as famílias pode jogar a defesa do consumidor não, mas só um exemplo pensem do que não, mas só um exemplo de fracasso no, mas só um exemplo e a gente tem que só um e então a 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 e aí a barra charge made a 190 right so you know the difference isn't that high the difference actually if you look at five levels and all the things you can actually and the return to the consumer and invests you would actually expect a larger difference but the difference is not so much because cost of recovery because data actually but this specific one isn't the biggest problem but it's really the cost of the recovery and the cost of emailing no guarantees right so I think the innovation and the other is that it may can make a difference but not a huge difference because of many of these things we have here so I think they play role but you know 80 to down to 70 65% of you and the point is this is that if you have gains marginals there is a point that Marcos said that they are absolutely socialized and then you I think that this game does not make sense but in the environment that we live os gains marginals se perdem no process and then the process of recuperation of guarantees because someone will default and the bank is working with this probability if you if the default you have to a perda this will be a cost for those who don't default necessarily and then we have to work with this agenda for an agenda much more I'll end I'll end Marcos already put my ear here because here in the INSPI the pessoal is super rigoroso with the horário well we will continue debatendo there all the day we have a coffee now rapid it was 15 minutes until 10,30 we will do it until 10,40 and then we'll be back okay? Thank you Aplausos 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 Obrigado. 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 Bom dia, você também podia mexer, tudo bem? Tudo bem, conversar com o botão. Sim, está saindo aqui no fonheiro, se o pessoal não quiser sair, está tudo aqui certinho aqui na frente. Está para o mercado dos outros. O Marcos pediu para adiantar um pouquinho, né? Então, o Marcos pediu para adiantar um pouquinho, né? Se eu começar uma coisa em geral, eu não vou tomar uma vez. Porque você se deixou para o mercado. Bom, vamos lá. Vamos para o nosso segundo painel. Acho que a gente vai falar um tema que está bem na moda, né? Afinal de contas, BNDES é algo que a gente tem discutido bastante, tipamente. Vamos ter Vinícius, Sérgio, Bruno. A gente tem aí certamente visões, acho que bastante alinhadas, mas certamente complementais. Vamos lá, gente. Obrigada pela presença de vocês. Oxalá, chegada pelo convite. Prazer estar aqui. Eu vou, não vou gastar muito tempo, eu queria tentar falar um pouquinho de produtividade que vai direcionar. Então, esse é um gráfico que talvez vocês tenham visto de várias formas, de várias apresentações, de maneira algo independente. Então, eu já vi o Marcos, o João e eu, no mesmo dia, de maneira independente. Mas é bastante informativo a respeito do nosso fracasso ao longo dos anos. Então, esse é um gráfico que diz o produto trabalhador dos Estados Unidos e do Brasil, a diferença relevante, já em 1950, a diferença aumentou o longo do tempo. Eu vou pular aqui essa discussão. Mas basicamente você pode pensar que o produto trabalhador é decomponível em uma medida de capital para o trabalhador, capital físico, se você quiser, capital humano para o trabalhador, quando há de educação, habilidades e talentos que um trabalhador carrega, e uma medida de como a economia agrega esses insumos. Então, o primeiro a tratar disso foi o solo. E essa forma de combinar insumos foi chamada de resíduo de solo. A gente não sabia dar um nome ou descrever exatamente o que era aquilo. A gente, inicialmente, chamou de resíduo de solo, hoje as pessoas chamam de produtividade total dos fatores. E hoje o que a gente está aprendendo é que conseguimos ter formas de identificar as razões pelas quais a quantidade de totais fatores pode ser distinta, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil. O que esse gráfico aqui nos diz é que relevante para explicar essa diferença é a forma pela qual a gente combina insumos na economia brasileira. Então, a gente melhorou relativamente em termos de estoque de capital para o trabalhador, a gente melhorou em termos de capital humano para o trabalhador relativamente aos Estados Unidos, mas piorou na forma pela qual a gente combina esses insumos. Então, o portanto, o que eu falo, os fatores no Brasil têm sido mais que mediu. Eu não quero fazer afirmações causais aqui, mas este é um gráfico que tem que relacionar essa medida de produtividade agregada, agregadona, tá bom? E desembolsos do PSI. Então, acúmulo de desembolsos, se você toma derivada disso, é o fluxo, você teve um fluxo mais ou menos constante de desembolsos do PSI e o efeito de produtividade, se algo foi, é, reduzi-la, certo? Então, quer dizer, é, o programa massivo, o senhor Al-Pessoa chama do nosso plano Marshall, teve efeitos negativos sobre a produtividade. De novo, estou aqui, dizendo que estou fazendo uma afirmação causal, mas sugerindo que é causal, correto? Vou dar um pouquinho mais de informação sobre causalidade em alguns slides. Este é o mesmo gráfico relacionando a produtividade total dos fatores e percentagem de crédito direcionado sobre crédito total. Então, o aumento é o máximo de PSI também. Tá bem? É, então, crédito direcionado do TFP, você pode pensar que crédito direcionado pode ajudar a produtividade, é, computa a taxa de retorno social de um projeto, é difícil de fazer pra caramba, é difícil controlar tiros de projetos, você fazer hipóteses heróicas sobre o custo de caixa no futuro, é, mas como é que você consiga fazer isso e computar os benefícios sociais do projeto? Tá bom? Eu acho que é difícil pra caramba, virtualmente impossível. Se você tiver essa taxa de retorno social maior que o custo médio ponderado capital do projeto, o custo de oportunidade daquele recurso, talvez você queira alguma intervenção de política, num caso como esse, tá certo? Mas o pode, o pode aumentar a produtividade, é um qualificador que advinde ao menos duas razões. A primeira é que, muitas vezes, e na maior parte das vezes, na verdade, os retornos privados do projeto já são suficientes pra você levar a cabo, sem nenhuma intervenção de política. Tá bem? Os projetos de saneamento, por exemplo, podem ser bastante rentáveis, muito rentáveis, a despeito de haver enormes externalidades em projetos de saneamento. Havendo retornos privados, não tem por que você fazer intervenção. Os retornos privados são mais suficientes pra que o projeto seja levado a cabo. Acionalidade importa. O projeto seria levado a cabo de qualquer forma. O estado de subsídio é só uma causa de você transferir, de fato, recursos de alguém pra os patrocinadores do projeto. É um exemplo atual, o projeto de transmissão. Então, houve uma discussão intensa no BNDES há alguns meses a respeito de qual o papel do BNDES em termos de financiar esses projetos. É papel dele identificar mérito e garantir que aquele projeto saia, que o investimento ocorra. Não. Isso é um papel do regulador. Então, o regulador, de algum jeito, tem que dar retornos pro investidor, de modo a garantir que o projeto de transmissão vigore. Então, esse é um exemplo legal, porque em 2016, em abril de 2016, você teve um leilão de vários projetos de transmissão e havia uma política explícita de uma oticidade tarifária, que colocava um teto no retorno dos projetos. As RAPs eram limitadas. A gente já discutiu aqui a forma para a qual as RAPs eram computadas. Então, tinha parte de TJLP do BNDES, 70% do TJLP já podia financiar um projeto, e tinha parte de custo de capital próprio, que eles medem por meio de um KPM com projetos americanos, então, taxa de tesouro americano, mais o beta de um projeto de transmissão americano, mais o prêmio de risco, e eles acionam o EMP. Durante muito tempo, eles vaziam a média do EMP. Um certo dia, a presidente da República e outros policy makers decidiram substituir a média do EMP pela mediana do EMP. A mediana está truncada em zero, né? Bastante menor do que a média. Em média! Então, o que aconteceu de um dia para a noite, o retorno do projeto caiu drasticamente. Hoje, todos os projetos de infraestrutura no Brasil têm essa forma de computar custo de capital próprio. Mediana do EMP e proceder como se o aeroporto de Fortaleza tivesse o mesmo risco do aeroporto de Zurich. É exatamente o beta do aeroporto de Zurich que é usado para aumentar os retornos desse projeto. Mas isso é outra discussão. De qualquer forma, o papel de dar retorno ao projeto de infraestrutura é do regulador, é um monopólio exposto, o regulador deveria fazer isso, funding. Não cumpre o papel de fazer com que esse projeto seja levado a cabo. E, mais importante, essa discussão, que acho que foi uma discussão relevante, nas últimas semanas, pode haver formas alternativas e mais transparentes de você financiar um projeto que tenha, se a gente acreditar, retornos sociais maiores que privados e retornos privados menores do que o outro. Muito bem? Viu o orçamento, por exemplo. Pode haver efeitos positivos de produtividade, mas pode haver efeitos bastante negativos. Então, se você voltar a micro 1, poupança forçada e preferência revelada sugerem que há uma cunha entre a taxa com a qual o poupador estaria disposto a poupar, a taxa marginal de instituição, se você quiser, intertemporal, e o retorno do investimento, a taxa marginal de transformação da economia. Então, tem uma cunha que você estabelece por prejuícias reveladas. Se você está forçando o cara a poupar, ele não está disposto a poupar, correto? Como essa ineficiência de micro 1 se manifesta? Então, de algum jeito, voltando a essa discussão meio de matemática financeira, investimento eficiente requer que a taxa de donos seja maior do que o jubilado do recurso e você garantir igualdade na margem entre quaisquer dois projetos que você leve a cabo em diferentes setores, em diferentes plantas, um que seja, correto? Se o valor do produto marginal do capital em um setor é maior do que no outro, você deveria realocar o capital do setor menos produtivo para o mais produtivo. O que o crédito direcionado pode fazer? Primeiro, fazer com que projetos cujo ativo seja menor do que o óbvio sejam levados a cabo. E, de alguma forma, vai se manifestar, expost, uma forma de excesso de capacidade. Então, a gente hoje tem belos estádios em Manaus, Brasília, estaleiros, que não servem para nada, certo? O capital investido vale muito pouco do ponto de vista econômico. E a gente também tem uma série de políticas que geram cunhas entre setores, entre projetos, ou mesmo, numa dada indústria, cunhas que fazem com que você, de algum jeito, tenha discrepância entre o valor do produto marginal do capital. Então, o crédito direcionado pode ter esses dois efeitos. Fazer com que projetos que não deveriam ser levados a cabo o sejam, e induzir discrepância entre o valor do produto marginal do capital entre diferentes setores. Para falar um pouco disso, um exemplo do crédito direcionado e seu efeito de supruntividade, esse é um trabalho do Antônio Nucifra e do Eduardo Ribeiro, que vai sair por agora, com um working paper do Banco Mundial, e o que eles fazem é avaliar o PSI Finami. Isso é um programa com o orçamento de mais de 452 bilhões de reais. Finami é uma linha que financia a aquisição de bens de capital de ônibus e caminhões. Usualmente, o financeiro do ETJ, o PSI, fez com que os subsídios fossem ainda maiores. Então, teve fases do PSI em que a taxa era 2,5 nominal. Taxa all-in. O que eles fazem é contar os efeitos sobre o investimento e produtividade de adquirentes e produtores. Então, uma coisa que talvez as pessoas não saibam muito bem, mas o BNDES tem duas formas de operar. Tem as operações indiretas e as operações diretas. As operações indiretas é você dar um empréstimo indireto para um tomador. As operações indiretas, você empresta para um banco que repassa para o tomador final. E a Finami é basicamente feita por meio de repassadores e acho que é a política criada em 1969 para substituir importações de bens de capital. Então, você criou esse órgão para basicamente implantar a política de substituição de importação de bens de capital. E nota que ele tem que funcionar para aquele RODE. Então, o BNDES é um banco na Avenida Chile, no Rio de Janeiro, sem capitalidade, você precisa financiar bens de capital no Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Norte, você precisa usar o sistema bancário. Funding do banco e do BNDES, em princípio, são os substitutos perfeitos. Certo? Tem algumas vantagens de você usar o funding do BNDES, por parte de um recurso casadinho, de longo prazo, mas a menos disso, eles são os substitutos perfeitos. O banco só vai usar o funding do BNDES se o custo for menor que o funding dele. Para que isso ocorre, você precisa taxar alguém, o FAT é taxado. Então, a lógica de você taxar o FAT é uma lógica de implantar coisas como essa. Você quer implantar a aquisição de bens de capital locais que satisfaçam índices de conteúdo local. Então, não só o BK tem que ser local, mas o parafuso tem que ser brasileiro, a chapa. Para você fazer com que isso roda, você precisa taxar alguém. O FAT vai taxar. Mas a mensagem que eu quero passar aqui com isso é que, com as mudanças que vai haver, com a aprovação de ontem e isso tudo é certo no Senado, esse tipo de coisa vai perder relevância de maneira significativa. Então, acho que o maior programa de conteúdo local do Brasil vai ser algo racionalizado com as mudanças que vai haver. De novo, a lógica de você usar funding de outro e não seu é que o funding é mais barato, você está taxando alguém. Se essa taxação vai ser reduzida, isso deixa de rodar com um rodado. Mas deixa eu voltar aqui ao paper do Eduardo e do Antônio. O resultado que eles encontram para produtores é que você aumentou a venda deles. É bom ou ruim? De novo, se você, de algum jeito, fez o cara produtivo mais, o que seria socialmente desejável, isso é ruim. Então, investir e percer não é algo que seja bom. O exemplo dos estádios talvez seja o mais contundente. Zero efeito sobre atividade do trabalho e TFP. Resultados para adquirentes, os caras estão vendendo mais, o cara tem que comprar. Então, de algum jeito, houve, de fato, compra de caminhões. Houve, de fato, compra de máquinas. Efeito negativo para a manufatura, por exemplo, em termos de produto do trabalho, produtividade do trabalho e TFP. Então, de algum jeito, você induziu para adquirentes, em comparação a pares, então, eles fazem um estudo que, obviamente, eles não têm um experimento, nem quase experimento, mas eles tentam tratar das questões relevantes e tentam fazer preocupação, seja alguém que tomou o finame e alguém que não tomou, e que esses dois caras sejam mais ou menos parecidos, em relação a alguém que não tomou o finame, a produtividade do tomador reduzir, do adquirente. O exemplo todo, como explicar isso, talvez seja o conteúdo local, então, o cara tem um backup O do que a alternativa, a gente não sabe exatamente o cara que não tomou o finame que ele fez. Ele talvez tenha comprado um bem de capital, mas não finamizável. Eles criaram o verbo, finamizável. Então, talvez se encontre o local, uma máquina pior, talvez você tenha comprado uma máquina que você não sabe operar, você não precisava, ou seja, a PUC do Rio de Janeiro, há alguns anos, implantou uma cancela automática para a entrada de carros, mas o Departamento de Sociologia e Antropologia impediu que a gente desmobilizasse, e as pessoas estavam lá abrindo a cancela. Então, tá, cancela, o cara, o número de carros que entram é o mesmo, então, o produto é o mesmo, tá certo, o produto marginal do cara, em princípio, é o mesmo, o capital, o mesmo, uma TFP tem caído. Então, tem um monte de cancelas e operadores nessas empresas que adquiriram o meio de capital pela final. Tem efeito de produtividade positivo para serviços, tudo bem? Efeito de misallocation, acho que é uma série de estudos que vai haver para o Brasil nos próximos meses, daquele efeito de você ter cunhas entre setores ou entre plantas, mas acho que o trabalho seminal, é um trabalho do misieiro clínico, no quarto do dinâmico clámex, que eles fazem um experimento que é o seguinte, o que aconteceria com a produtividade da China e da Índia se eles tivessem as cunhas americanas? O efeito de solidariedade é enorme. Então, há cunhas intracetor nos Estados Unidos, mas as cunhas são menores do que as cunhas na China e na Índia. Uma série de políticas. Se você tivesse as cunhas americanas, os efeitos de produtividade para a Índia e China seriam enormes, para o Brasil deve ser uma brutalidade, porque a gente tem um monte de políticas que implementam cunhas entre projetos. Então, a Capital News Allocation sugere necessidade de políticas horizontais. Então, a política operacional do INDS tenta ser horizontal. Houve uma tentativa explícita de a gente reduzir TJ para todos os projetos. Para a transmissão, por exemplo, tem zero TJ hoje. Para a expansão de capacidade, uma redução substancial do TJ. e não haver distinção entre setores. Horizontalidade é bom. Direcionamento pode distorcer forças competitivas. Então, você basicamente dá poder de mercado para um cara que tem uma máquina credenciada na Finami. Então, o cara tem menos incentivos dado esse poder de mercado artificial, dado a ele a ser eficiente. O direcionamento está, em geral, vinculado à equação de produto local. Tem implicações, em termos do cara que ganhou poder de mercado, implicações para frente na cadeia, está certo? Então, o cara com mais poder de mercado vai produzir pior e mais caro. Isso vai ter implicações de custo para adquirentes deste cara que ficou menos punitivo. Um outro efeito de alguma forma de subsídio é você financiar zumbis. Então, tem um paper bastante importante do Cavageiro, do Cachap e do Yoshi, documentando isso para o Japão. Então, basicamente, o que eles dizem é que, talvez, uma dimensão relevante da estagnação japonesa tem a ver com a sobrevivência de empresas pouco produtivas, essa sobrevivência induzida por crédito barato. Você manter zumbis na economia. Você ter mais poder de mercado, você ser alguém que produz uma máquina finanizável e, portanto, em relação a competidores não finanizados, você tem uma vantagem que lhe é dada, talvez te dê menos incentivos a ser eficiente, a gerir melhor o seu negócio. Então, a gente tem informações hoje coletadas por esses caras, por Nick Bloom e coautores, sobre práticas gerenciais ao redor do mundo. O Brasil vai muito mal. Em relação a comparáveis, em relação, por exemplo, a Argentina, a gente vai pior. Então, esses são os gráficos a respeito de práticas gerenciais. Então, há uma medida de práticas gerenciais que esses caras computam e eles relacionam essas medidas de práticas gerenciais com produtividade, uma relação enorme entre elas e eles computam a discussão das práticas gerenciais entre empresas em diferentes países. Notem que no Brasil há uma cauda à esquerda grossa e enorme. A gente não precisa lidar com isso. A gente só consegue lidar com isso em competição de algum jeito. Então, você vai ter incentivo para implantar melhores práticas se tiver exposto à competição. Crédito subsidiado reduz a competição de fato. Esse é um gráfico que o Marcos usa direto também. É um gráfico do Dico e do Paulo Correia. É a discussão de prontividade no Brasil. Uma cauda grossa enorme à esquerda também. Então, um monte de zumbis da economia brasileira. Então, obviamente, uma série de razões pelas quais se tem essa cauda grossa. Talvez crédito subsidiado seja um. Mas acho que o ponto-chave aqui, de novo, as mudanças que vai haver nos próximos anos, induzidos pela mudança do indexador do BNDES, vai separar a questão de acesso de subsídios. Então, você precisa dar acesso para empresas que crescem, empresas produtivas. e a Santos tem nada a ver com dar empréstimo a taxas baratas. São duas coisas distintas. E acho que é fundamental separar essas duas coisas. Essa separação é difícil de implantar, a menos que você tenha, de alguma forma, o custo marginal do emprestador, refletindo o custo oportunário da sociedade. Fala um pouquinho aqui de discussão de fontes. Então, isso é a decomposição da formação de cartão de economia brasileira. O que a gente vê é que parece haver uma redução dos recursos próprios, lucros retidos para financiar seus projetos em resposta ao PSI. Então, no wonder, você tem acesso a fã em barato, você veio de reter... O PEC in order, você vai estudar finanças corporativas, mais em margem. lucro retido, caixa, dívida, ação equity. O PEC in order no Brasil é meio revertido pelo fato de você ter acesso a fã em barato. Então, de algum jeito, os caras, ao invés de reter resultados e financiar seus projetos, eles distribuem dividendos e tomam dinheiro subsidiado. Então, uma política que foi implantada também no BNDES é uma política de você restringir a distribuição de dividendos para quem toma muita TJ. A gente não pode conviver com uma situação na pós, se as caras tomam de caixa, distribuem dividendos e tomam recursos parados. A mesma coisa, uma evidência de distribuição de fontes é que, no trabalho do Antônio e do Eduardo, é controlando-se para o custo de fã do BNDES, quanto maior a Selic, maior a demanda por Finame. Controlando o custo relevante, que é o seu custo de tomar empréstimo, a taxa Selic, uma outra taxa, afeta o seu incentivo a tomar Finame. Então, é uma coisa meio maluca, é transferência na veia. Você está transferindo dinheiro do trabalhador e da sociedade, de contribuinte, para acionistas desses projetos. Então, o que a gente tentou fazer é restabelecer o PEC Nord. Tem que usar o seu caixa e funciona. Os caras falam, não, não pego mais não, porque tem a exceção, vou usar o meu caixa para financiar o projeto. Uma série de exemplos houve nos últimos anos. Um pouquinho da TLP, eu acho que era meio isso. Então, parece haver com os estudos que a gente tem visto, o Bruno tem estudos, o Sérgio tem estudos, efeitos de política de subsídios no crédito sobre desões de investimento e produtividade. A gente precisa lidar com isso. talvez a gente precise pensar outros papéis para o BNDES que não a provisão de empréstimos estudiados. A gente falou de ausência de garantias. Então, a ANAFINSA, por exemplo, no México, atua por meio de provisão de garantias para tomadores pequenos e médios. Está certo? Então, acho que era difícil esperar que isso ocorresse quando você tem funding barato, quando você está nadando em liquidez. você não vai querer fazer novos produtos, novas formas de atuação, se você tem um recurso parado que você pode emprestar. Emprestar mais fácil. Eu acho que, de novo, fazer com que o BNDES se depare com uma medida mais próxima do curso de oportunidade do recurso vai fazer com que ele comece a pensar em coisas que realmente atacam os problemas fundamentais ao invés de subsidiar nossos projetos ou transferir renda para a rica. Meio que isso passa o processo ou o Prune. é uma hora para você que é convidado. Bom, eu queria agradecer o convite do pessoal da Carla e do Marcos. Quer dizer também que as opiniões que peço aqui são minhas, não necessariamente até as opiniões do Banco Central. Bom, eu fiz uma apresentação bem curta. A ideia é fazer um overview de justificativas para o governo intervir no mercado de crédito e implicações e bens empilhas que nós temos no Brasil. Vamos dar também algumas estatísticas discutivas com os dados da Central do Risco lá do Banco Central, comparando empresas que têm e que não têm acesso a crédito de repassos e crédito direto do BNDES. Quais seriam as justificativas que o governo intervir no mercado de crédito? A principal delas é que você tem falha de mercado associada com a questão de externalidade. Então, a solução de mercado não internaliza essa externalidade. Mas, nesse caso, faria sentido você atuar no mercado, ter vindo no mercado apenas, obviamente, se o mercado não prover o crédito para financiar aquele projeto. Nesse caso, também faria sentido você atuar não só do alimento como o subsídio. Com a ressalva que o subsídio deveria ser discutido no orçamento. Mesmo que o projeto tenha finalidade positiva, você tem a gestão orçamentária que você tem a discutir. Você precisa investir naquele projeto como, sei lá, saúde, educação, etc. Uma outra fala de mercado associada... Eu vou fazer um comentário aqui para o Númer. Esse é um ponto que a gente viu no debate da TNP. a sinalização de que você colocar no orçamento e dar transparência ao subsídio, a resistência a isso é tão forte por parte dos sindicatos, das associações, que isso só pode ser um indicativo ruim. É o que eu digo. Você não pode discutir no orçamento o tamanho do subsídio. Você não pode discutir da transparência para onde você está de fato direcionando isso e dar justamente transparência aos motivos pelos quais você quer fazer essa alocação do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de falha de mercado. Alguma coisa muito errada tem que trazer os incentivos. A outra justificativa seria essa questão já debatida bastante aqui sobre a alocação assimétrica. Você pode ter limites com projetos viáveis que não são financiados. Nesse caso, não faria sentido você ter subsídio, mas sim provimento, provimento que você via garantia, como o Alguém mencionou, ou provimento direto mesmo de bancos públicos, no caso aqui não só do BNDES, está falando de bancos públicos em geral e também de crédito regulado, não só crédito via BNDES. Eu acho que a gente precisa também entender se a alocação induzida no momento de conversão assimétrica que há é eficiente e restrito ou não. Se um planejador sujeita às mesmas restrições. Ele tem mais capacidade de avaliar o que houve que houve? Tem alguma resistência a acreditar que alguém é um órgão central, um burocrata vai fazer... Sim, de certa forma se você obter a carteira resolveu o problema de... De restrição com garantia como? É um pouco de uma questão de uma sétima, né? Um carro de algum jeito está sujeito a uma sete opções que fazem um projeto assim, não sabe? Então, o que o mecânico de garantia que muitos bancos fazem em parceria com o setor privado a gente não dá toda a garantia isso dá uma parte da... Isso, ele participa também da avaliação do projeto que é o seu ponto é que tem... Você pega os modelos de assimilidade de informação quando você vai olhar os teoremas do bem-estar você tem vários equilíbrios com a similidade de informação que acabam satisfazendo alguma versão dos teoremas do bem-estar que você tem as flexões também valendo o planejador que vale o setor privado participe da operação não é indicador para o meu poder do o setor privado participa como tem uma parcela grande do crédito que é do BDS que é subsidiado a qualidade do crédito melhor primeiro em função do subsídio do tomador que ele está mais barato segundo pelo fato de que sempre é um pressuposto taxico de que como o tomador quer manter o crédito barato ele vai preferir não ficar inadimplente com o BDS ou se for o caso é mais fácil negociar política com o BDS que negociar com o Bradesco mas aqui é um mecanismo livre inclusive na discussão dos prédios a coisa que até me confusa quando se fala que o BDS afeta os prédios por meio de meia-entrago acho que não é isso não acho que tem esse efeito então ninguém vai querer deportar o BDS tem um efeito de seleção positiva com o fundo fazendo melhor você tem melhor com o projeto no mecanismo de garantia ele toma no setor privado o banco público ele entra com uma parte da garantia mas não toda o setor privado também entra no risco sim mas o risco é menos o risco é menor sim verdade então não é um setor privado que faça um acesso independente que possa verificar e 90% das vezes é um tomador que já teria crédito necessariamente a taxa de mercado que o acesso ele já passou na barra aí vai depender do mandato do banco se o banco falar não vou emprestar para grande empresa ou empresa por exemplo como tem alguns bancos internacionais não o banco público pode falar não vou emprestar para grandes empresas digamos não vou dar garantia para grandes empresas que você já estava disposto a tomar e que em boa parte das vezes o banco está até preferiria dar esse crédito com o pão de próprio porque esse crédito é maior mais ou menos vou tocar nesse assunto vou deixar vou deixar vou deixar vou deixar então vamos lá um outro argumento alguma outra falha de mercado pode ser relacionada com o problema de liquidez esse é um ponto eu acho que bem interessante no Brasil a gente tem no Banco Central mais de um trilhão de reais sendo rolado diariamente com ações compromissadas eu acho que isso sinaliza duas coisas primeiro sinaliza que tem recurso para financiar os bons projetos agora um outro problema é que parece que os investidores demandam muita liquidez então ativo com o retorno um alto risco baixo com liquidez diária então se desenvolver o mercado de capitais você precisa ter um mercado líquido um mercado secundário líquido talvez se você for se o BDS pudesse liberar esse processo de gerar liquidez no mercado secundário de títulos privados eu não entendi o teu ponto porque quando você tem um bilhão de compromissados com o rolado diário é só um efeito institucional se o Brasil morresse mudasse da forma de como das compromissadas pelo sistema de reserva do bacana dívidas como vários países têm aliás você nem computaria isso como dívida como dívida não teria ter um efeito cosmético de uma diminuição enorme da dívida bruta você estaria até operando da forma que os bancos centrais operam então eu não sei por causa da senhora desse argumento eu não sei se entendi teu ponto não o meu ponto é que o mercado parece exigir um prêmio maior de liquidez para investir em títulos privados porque se ele consegue uma taxa de um retorno por maior de títulos privados ele continua com esse montante tão grande em pessoas compromissadas acho que a gente tem uma maturidade econômica risco grande de longo prazo que faz com que o mercado demanda de uma liquidez inclusive mencionaram aqui os fundos de pensão investem em ações e em dívida pública justamente porque são ativos mais líquidos eu acho que essa questão de fomentar liquidez do mercado privado de tívida privada eu acho que é um ponto importante que talvez o governo pudesse de alguma forma mas é bom tomar um ponto aqui o título privado é assim o título privado em qualquer lugar do mundo a liquidez é menor do que parece tenta fazer a transação comparar liquidez de títulos da gêmea com liquidez de matéria americana a diferença dava para o vinho então até em mercados muito mais imovidos mas segundo o que faz liquidez na verdade é a padronização de papel e habilidade de ter o market maker então o que é você precisa ter papel padronizado tem escala e ter o requisito de base ideia que não complica a situação de vamos na função de market maker também acho que parte do problema aqui é a formação quem tem capital quem tem capital que é capaz de de deploiar capital a liquidez no meu ponto é um segundo efeito então se eu tenho muito capital se eu posso deploiar capital se eu tenho esse capital capital misallocatio é um eu acho que eu acho que a basic question é como a capital formação funciona em brasil onde é e como você mobiliza e eu acho que isso me é um segundo que obviamente é importante mas eu acho que o primeiro é o primeiro A gente pode subsidiar a lending through the BNDS and get less money back. So, countries have different choices, right? Some projects you better subsidize directly. For example, Metro and all of that is probably better to subsidize through fair price subsidies than through capital injection. So, I think the questions also are, what are the forms of subsidies that generate the best effects without impacting capital formation and all of these things? Uma outra visão também justificativa de intervenção de governos é a visão macroeconômica, de suavização de ciclo de crédito, a se justicaria em perigos de crises financeiras intensas, mas também associada com linhas de aprovimento de liquidez, capital de giro para as empresas, uma coisa mais momentária. E um outro ponto que já foi até mencionado pelo Marco no início, é esse argumento de falta de competição. isso aconteceu lá em 2010, 2011, o médico de crédito era alto, tinha competição, então usaram os poucos pontos para tentar atingir o equilíbrio mais competitivo, que não deu muito certo. Eu peço que o diagnóstico não estava correto. A experiência recente do BNDES consegue encontro todos os pontos. Sim, sim. A evidência é forte. Sim, sim. Bom, então quais seriam os potenciais beneficiários? Se esses pontos valessem, se realmente essas justificativas que sejam por trás da atuação dos bancos públicos no Brasil. Então, projetos que geram externalidades sociais, projetos inovadores, porém muito arriscados. após o cliente do BNDES é que toda área, todo projeto geram muito tempo. Absolutamente todo projeto. Eu lia o depoimento do Pércio, ao ler da história do BNDES e me senti... Deja-buro. Não, o meu até foi menos de 1994. Eu quero fazer o que eu tinha mesmo. É difícil de medir, né? É difícil de medir. E eles adençam também bastante. Não sei se eu mesmo consigo cadençar, mas eu nunca adençamento. É algumas palavras meio mágicas, mas eu digo adensamento. Bom, também... Eu vou começar com o desembolso. Desembolso. E você vai ser positivo. Você for bastante, cresceu. Bom, vamos lá. Empresas também novas e pequenas. Vai ser as empresas que sofrem mais instituições financeiras, tá? Você sabe que o ministro estava dizendo, ah, como é que vai fazer o screening melhor do que o setor privado? Mas, pelo menos, se eu observasse uma carteira composta por empresas menores, empresas inovadoras, startups, etc. Você teria que ter algum momento que o povo está tentando reduzir o acionamento de crédito. Bom, você acha problema, né? Custo de agência, incentivos, inerentes ao setor público. E, obviamente, interesses políticos, em definição de interesses econômicos. Bom, eu vou mostrar aqui algumas estatísticas, bem rápido, o slide da central de risco. Uma amostra entre janeiro de 2012, dezembro de 2015, para empresas... Aqui é mercado livre, tá? É crédito para empresas não financeiras. Capital de giro e investimento, as outras modalidades, pagam mesmo, tá? Então, eu botei aqui duas modalidades. E aqui você tem o acesso da empresa a recursos do BNDES, se é via repasse ou se é BNDES direto, também pode ter repasse, tá? Na terceira coluna. E o que a gente observa, é... claramente, as empresas que têm acesso ao recurso do BNDES, não só direto, mas também os repasses, são justamente as empresas, parecem ser as menos arriscadas, as empresas que têm mais acesso a fontes alternativas de financiamento, você tem que a número de bancos, de acesso a bancos é maior, mesmo de repasse, tá? Do que as que não têm acesso, tempo de relacionamento com o banco, é... e a spread também bem inferior, tá? Então, assim, é... E mesmo se a gente controlar para o tamanho das firmas, aqui eu fiz uma... me envia muita informação, mas aqui, só dividindo em tamanhos, está a empresa com até 10 funcionários, 10 a 50, 50 a 100, etc. Só para a capital de giro. Esse padrão se repete, tá? Está contando também o tamanho das firmas, as firmas que têm acesso a repasse, ou que têm acesso ao BNDES. Eu acho que é relevante, de novo, acho uma confusão, acho que são os prédios, esses prédios não são limitados. Então, o banco, voluntariamente, compra os prédios menores. Eu tenho o seguinte, está dando um pouco menos risco. Isso. Se não custando embalado, você tem um pool menor, além de ter os prédios que você não queria deputar. Então, obviamente, os prédios vão ser menores. Tem nada a ver com a entrada. Acho que essa moça não é um problema. Tem início, mas tem um teto, certo? Não. Não tem aquela teto de quatro, certo? Alguns problemas, muito pouquinhos. Em geral, não tem teto, tem efeito. Não tem nem. O efeito é feito de seleção, quando está com um milhão, você cobra menos, e acho que esse efeito você talvez não queria. Tem dificuldade também. Para mim, assim, a meia-tada não é um argumento... Não, talvez para outras coisas. O BNDES não, porque não tem limite para os prédios. Só para o Fernando, não sei se algum conceito já, provavelmente sim, já conversou com o pessoal do BDS, já. E tem aquele argumento que, talvez, os ingressos vão no prazo privado no Brasil, não sei se o CID, de ser que ele direita à tabela, o prazo dos ingressos de quem não tem acesso ao BNDES é maior do que quem está acessando ao BNDES. Isso aqui é o prazo das operações livres, as operações livres. Tudo aqui é operação livre. Então, as empresas que têm acesso ao BNDES, elas estão em operações mais curtas. Exato. É, são as modalidades, é, são as mais curtas do que eles que não têm. Não é a função de... Bom ponto, a gente suprir. Mas é um problema de liquidez, a gente está precisando de recurso naquele momento, eu tomo um pouco. Tá? É... Então, eu tenho um planejamento mais de longo prazo ou recorre ao BNDES. Tá? Bom, então vamos às implicações, tá? Eu vou fazer também um overview sobre algumas evidências empíricas que a gente tem para o Brasil, apenas, tá? Com impacto fiscal. Tem um relatório bem inocente aí da Sheila, que eu não sei pronunciar. Sheila. Mas você não sabe nem o sobrenome, imagina o nome. Abajabajou. Abajabajou. É... Eu tive até o prazer de participar desse relatório do Banco Mundial que eles estimam o subsídio de 1,3% do PIB em 2015. Tá? Havendo aí 0,72 do BNDES, 0,3% do crédito rural, 1,3% dos trabalhadores. Tá? Tem também uma pesquisa recente aqui do INS, liderada pelo Bonomo, que eles calcularam o valor presente de subsídios já contratados, tá? Pra 2016 e eles calcularam isso de 6,2% da dívida bruta. Então o montante é realmente re-inrelevante. Tá? Você tem esse... O primeiro número aí do outro é o que? Como que isso se compara internacionalmente? Você tem um número de preços? E... Então... Esse é o quê? É... O preços do BNDES, né, senhor? Isso. O BNDES é direto e indireto. É um dois. É... Então você enchina... Esse é o direcionamento total, é isso? Esse 1%... Isso é... Esse é o direcionamento total. Você tem rural, você tem rural, tudo, tá? Existe total. Não é sobre BNDES. Não é sobre BNDES. Tá? Vai ser médio... Como é que você está medindo o subsídio em comparação com o custo de captação e tesoura, é isso? Isso. Incluindo o FAT ou sempre o FAT? O FAT. Incluindo o FAT? O FAT entra nos trabalhadores, né? Não, não, não. O FAT, o BNDES, o BNDES, o tesouro e o FAT. Exato. É... O 100%, só de 100% do FAT é como o custo de oportunidade. É o custo de captação médio do tesouro? Inclusive o Zé, o FAT, ou não? Eu acho que sim. Sempre o... Não, não, não. Deveria ser. Sim, sim. Eu não sei se o trabalho dos outros... Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. O da Sheila, realmente, mas eu creio que sim. Sim, sim. Deveria ser. É, deve. Tá? Bom, a locação é eficiente ou inficiente dos recursos. Então, em relação a falha de mercado, vou citar aqui dois artigos que não corroboraram a ideia de falha de mercado. O artigo do Sérgio, tem um artigo aí meu com o Bonomo e com o Ricardo Brito, que a gente conta exatamente que empresas maiores, menos arriscadas, mais maduras, que têm mais acesso ao crédito direcionado e que esse crédito não funciona investimento, só reduz o custo da dívida, das empregas. Já a visão política, você tem também o artigo do Daniel Carvalho e também do Sérgio, mostrando que há realmente efeito dos interesses políticos, sobressaindo os interesses econômicos. Então, empresas que têm conexões políticas mais fortes conseguem os recursos. O artigo do Daniel Carvalho mostra a questão das eleições, então, o INDS, usa os dados diversos direto, pensamento direto, em regiões em que há uma disputa acirrada em períodos em âmbitos de eleição. E aí tem o efeito sobre o emprego. Então, isso também mostra que os efeitos políticos são versos e efeitos econômicos. Com relação à produtividade, o que isso já apresentou, os resultados novos, a evidência mista, tem um artigo do Otaviano de Souza, que mostra que o efeito aumenta a produtividade para as empresas que recebem diretamente para o BNDES, mas que reduz empresas que recebem interpassos, então, os menores de produtividade caem. O artigo do Ribeiro não mostra efeito significativo na produtividade e o artigo mais recente também do Tiago Cavalcanti, do Paes, mostrando também efeitos, dependendo se o subsídio é permanente ou transitório. Quando é permanente, há um aumento de produtividade, quando é transitório, não há um aumento de produtividade. Então, há evidência que a produtividade ainda é inconclusiva. Você tem também um artigo sobre o impacto do direcionado sobre a transmissão da política monetária. A gente usou dados, os microdados, ele é central, tentando controlar bastante o efeito de demanda. E a gente mostra que o impacto da CELIC no crescimento do crédito e no emprego é menor das empresas que têm acesso ao crédito subsidiário. Bom, desenvolvimento do mercado de capitais é uma outra implicação, obviamente, do direcionamento de crédito. A gente tem pouca evidência ainda nessa área, então acho que tem coisas a ser feita. E um estudo bem recente, agora no Banco Central, a gente, eu e o Carvalho, que não é o Daniel, é o Carlos, a gente tenta estimar o subsídio cruzado no direcionamento regulatório. Então, crédito rural, habitacional, como isso impacta as taxas de juros em operações livres. A gente também usa abordagem de microdados, controlando o efeito de demanda e a gente encontra um efeito importante apenas no crédito rural. Então, para um ponto percentual de queda na razão, estoque de crédito rural sobre a dívida total dos bancos, a taxa média das operações livres para empresas não financeiras cai em 3,4 pontos percentuais. A gente não encontrou efeito significativo para o crédito imobiliário e também para os repassos do BNDES, que na verdade não são também restrições aos bancos. Os repassos são devidamente ofertados pelos bancos. Um outro resultado muito interessante que a gente encontra é que os bancos cobram um pouco a menos, um ponto percentual a menos para o cliente que tem repasse no BNDES com o próprio banco. Então, parece de maneira voluntária. É uma evidência que o Estado é um custo tomador de defesa. Não, já contou no trá-risco, tá? Já contou no trá-risco para a firma, a mesma firma. O fato é que o... parece que o repasse é uma operação lucrativa do banco. Então, o banco chega porque a gente fala o seguinte, olha só, toma o repasse comigo, toma o repasse comigo, você vai ficar alguns anos na minha carteira, que é uma operação até de caso mais longo. Eu te dou um desconto na operação livre. Todo produto ou o repasse não é melhor. Então, é um interesse grande dos bancos repassados para o BNDES. Prática como em todos os bancos. Eu não quero isso medido, mas é... Prática como... A gente não encontrou o efeito do total de repasse que o banco está fazendo na carteira total, mas a gente encontrou o efeito no cliente que tem o repasse com o mesmo banco. muito. Os bancos vão perder. Os bancos pedem com a mudança. Não são o repasse. O contrário que aparece na cama e os bancos pedem. Porque tem dois efeitos. Tem o efeito do... Tem mais efeito. O efeito do cliente que toma o repasse. Portanto, começa a dar lucro do banco e claramente o banco tem uma forma de uma molheira, molheira, digamos, no crédito livre. E tem o processo. E tem o processo. E o processo é evidente. E tem o efeito também que como esse cliente está no... Tem o crédito do BNDES, a percepção que... Igual ele toma o crédito. Qual o repasse a percepção do cliente que se ele deportar vai ser o depo com o BNDES. Então, de certa forma, aquele crédito aparece com melhor qualidade do que qualquer outro. Obrigada. Não, não é só o que me engano. É interessante. Então, basicamente é isso. Agradeço. Obrigada. Está disponível a sua postura? Não, ainda não. A gente apresentou no seminário do Banco Central a duas semanas atrás, mas ainda não parece. Posso me ver, certamente. Olá, pessoal. Bom dia. Agradecer o convite a Ana, o Marcos, a organização desse evento aqui. E eu vou ser bem breve, até porque foram apresentações brilhantes aí do... O Vinícius já colocando aí a hora dos estudos, o que a gente aprendeu e tudo mais. Na verdade, eu vou fazer aqui, tentar em 10 minutos fazer uma apresentação que eu fiz ontem nesta sala em 4 horas. que é um curso que a gente tem aqui de concessões e parceiras público-privadas. Em particular, o meu tema foi atração de investimentos privados nesta área. Como atrair mais investimentos privados? Primeira coisa, nesse caso aqui, eu vou ajudar como não fazer. Como não fazer a coisa? É isso aqui. São os leitores do aeroporto. O que aconteceu? É um projeto belíssimo, tranquilamente financiado pelo setor privado. É um projeto do Brownfield, o aeroporto já está pronto, não tem que construir pista, não tem nada. É essencialmente você entrar, fazer um puxadinho ali na área, alugar a área com o McDonald's, padrudo da Liga, sem rádio que você quer. Imediatamente pegou a chave que você tem lá das receitas tarifárias vindo. Daria muito bem para você captar recursos do setor privado e pegar como garantias o próprio fluxo de receita, etc, etc, etc. O que a gente viu em termos de modelagem? É uma elevada participação do setor público. Aqui a gente está vendo só o equity, só a participação funcionária, em primeiro lugar. A infra-aero entrando com 49%, não se entende basicamente qual a vantagem de se colocar um ator, uma estatal participando minoritária. Bom, a gente entende, vou falar já já, mas enfim, em termos de lógica econômica mesmo. Aí outro ator, então não é só o BNDES, tem o FGTS também, entrando aqui com participações, determinado consórcio, como se não bastasse, posteriormente entra o BNDES par na composição acionária, e vocês sabem que um projeto como esse é muito alavancado. Então tem dívida, muita dívida, e a dívida vem de quem? BNDES. Certo? Então, a norma do Brasil dessas concessões foi, basicamente, 70% de crédito, capital público associado a esses projetos, seriam concessões privadas, muitos projetos fáceis de ser financiados no setor privado. Uma vez, nesses idos aqui de 2013, eu estava no aeroporto Santos Dumont para embarcar, aí veio um determinado empresário, chegou para mim e falou, Sérgio, você está sendo muito crítico ao BNDES, eu tenho feito crítica já há um certo tempo, a gente precisa desse capital, a gente precisa. Aí eu, batendo papo com ele, ele deu assim, bastante nervoso até, aí eu falei, escuta, deixa eu dar um exemplo para você de um projeto, eu dei este exemplo, eu dei um exemplo de um projeto de aeroporto, eu sabia que ele estava interessado, falei tudo o que eu falei aqui para vocês, projeto belíssimo, Brownfield, você aluga o espaço, etc, ele foi concordando, é isso mesmo, isso, isso, isso é um projeto belíssimo de ser financiado no setor privado, é, é, mas então, por que você está defendendo o BNDES nesse caso? Ele pegou o dedo e enfiou na minha cara, porque tem muito risco aqui no Brasil, muito risco governamental, o governo vai tentar baixar a tarifa, o governo vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente precisa do subsídio, etc, então, percebam que a lógica, acho que não existe nenhum livro de teoria econômica, subsídios para reduzir riscos governamentais, assim, mas foi essa lógica, então a gente gerou uma série de riscos, riscos tarifados, riscos diversos, você vai assumir um aeroporto como esse, está tudo bem, você fez a licitação, você ganhou, você está aí, você vai, pegou a chave, abriu, aí aparece o corpo de bombeiros, falando para você que não tem, o aeroporto não está dentro das conformidades, aí você pergunta para ele, escuta, por que você não me falou isso antes? Ah, não, está aqui, está, está, por que você não me falou, por que não está dentro da conformidade agora e quando a infra-era era gestora, estava dentro da conformidade, olha, veja bem, não sei o que lá, então, uma série de riscos que começam a surgir e que a gente, riscos inclusivos de bondacidade tarifária, é que a gente se acostumou a compensar empresários, obviamente, a gente tem que sair desse modelo e o que seria o mundo, o Brasil pós-TLP, o que seria a nossa vida pós-TLP, isso é basicamente o que eu queria discutir com vocês, o que seria o cenário, se tudo der certo, aí vai ter aprovação, aliás, parabéns para a equipe econômica, foi realmente uma grande movimentação, um grande trabalho feito, nesse sentido, o que seria o mundo pós-TLP? Então, já se falou aqui nos mecanismos de mercado, os debêntures têm crescido, mas ainda é relativamente pequeno, esses aqui são os desembostos do BNDES na infraestrutura, comparativamente às debêntures incentivadas, então, ainda tem muito espaço para crescer, a grande pergunta é, assim, que se faz, que se faz, há espaço para crescer? E a questão, isso que você, você levantou, a crítica, que são recursos de longo prazo, no Brasil haveria possibilidade de recurso de longo prazo, geralmente a justificativa é não, o Brasil não tem condições de ter um mercado de longo prazo, corporativo, privado, não tem, há algo estrutural, algo assim, de vício de origem, sei lá, colonial, sei lá o quê, qualquer justificativa nessa linha. Pois é, um dos meus coautores, Aldo Muzac, a gente fez vários estudos, até estudos do BNDES, ele é historiador econômico, e um dos livros que ele publicou, ele traça um cenário de mercado de capitais na Primeira República, a gente lê nos livros de história que a Primeira República é basicamente fazenda de café em São Paulo e de leite em Minas e um bando de coronel por aí, não é? Não é. Então a gente tinha uma industrialização precoce, a gente tinha um mercado de capitais acontecendo, financiamento de investimentos de infraestrutura via mercado privado, então aqui, dados de emissão de debêntures de 1831 a 1941. No auge do processo, a gente teve basicamente um estoque de debêntures de 18% do PIB, atualmente, creio que é 6, então, a gente teve uma movimentação muito grande. E o que que causou este... Só para vocês terem uma ideia, Aldo, eu e João, nós fizemos uma pontinha de padeiro bem simples. O que este cenário significaria no Brasil de hoje, ajustando, por exemplo, pela exploração do mercado de capitais, fazendo vários tipos, um cenário contrapactual nos limites, porque é possível. Resposta, duas vezes o que o BNDES empresta atualmente. Se a gente conseguisse replicar essa dinâmica a favor da Primeira República, que a gente conseguiria no mercado privado duas vezes o que o BNDES empresta. Nesse período de pico, principalmente aqui. Qual foi o segredo lá? Redução de risco. Foram governos mais, vamos dizer assim, amigáveis ao capital privado, dando prioridade no pagamento aos empréstimos, tentando criar estabilidade, arranjos extremamente interessantes, sujeitos de uma ferrovia, ele tinha, inclusive, direito de propriedade sobre valorização da terra com o descente adjacente, que dava, sim, que aumentava a rentabilidade. Ou seja, efetivamente, não há nada misterioso aqui no Brasil desde que a gente resolva esses problemas, na nossa opinião, esses problemas institucionais. Um livro do Pastore, que foi lançado recentemente, chama Infraestrutura, eficiência e ética, tem vários coautores aqui, inclusive o João e o Vinicius, a gente tem um capítulo sobre esses temas e a gente compara dois casinhos, um do aeroporto de Viracópolis, o aeroporto de Viracópolis é basicamente que nem o Galeão, BNDES, Capital Público, etc., e um projetinho bem interessante, muito atípico, mas na nossa opinião, eu acho que deveria ser, a gente deveria caminhar para ele, não sei se a gente consegue 100% desse modelo aqui, porque ele tem algumas atipicidades, mas as características deles são bem interessantes como lições para a gente. Viracópolis eu não vou falar, porque basicamente é igual lá o problema de Galeão. Este projetinho aqui, o que é? É um terminal privado, onde tem os usuários sem a Vale, com a Ultra Fértil e a Ruziminas, eles exploram esse terminal privado. Precisaria fazer um investimento em dragagem de um canal, dragagem, escavar o canal para aumentar a possibilidade de passagem de barcos e aumentar a produtividade, a produtividade do processo. Parece simples, mas não é. Eu aprendi, por exemplo, que não dá para você calcular exatamente qual é o investimento que deve ser feito na dragagem antes de você começar, porque você pode começar a escavar batendo uma pedra, etc. Então, os provedores de serviço não queriam fazer, por exemplo, um preço fechado pelo projeto. Não tinha como fazer um preço fechado, então tinha que começar, ver o que aconteceu esse projeto aqui foi financiado 100% com debêndures incentivadas. E a estrutura foi mais ou menos essa aqui. Desculpa a confusão aí, pessoal. Esquece isso aqui, porque aqui é só a estrutura da Vale, com o Traferto. Depois eu explico esse detalhezinho que é bem interessante. Então, basicamente, é o seguinte, se criou uma SPE, Salus, e essa SPE se capitalizou 100% com o FIP, Fundo de Investimento, que lançou debêndures no mercado. Então, teve 99% de capitalização a partir de debêndures. Esse 1% da VNI, que é do grupo Vale, foi só para resolver esse problema do risco lá da escavação. Porque o pessoal não queria fazer um preço fechado, então, isso aqui foi só para dar equity support. Assim, era uma garantia de que se precisasse aumentar os custos, a Vale entraria com mais equity, no caso. Só para isso, não tem outro objetivo aqui. Então, ele foi tudo colocado no mercado. A Uzi Minas, ela usava o canal, os canais lá meio à parte, então, não entrou muito processo, foi mais consorciada. Mas quem se beneficiou mais foi a Vale, viu o Trafértil. E aí, você gerou um processo onde essa SPE receberia, ela não investiu na dragagem, então, ela receberia as tarifas da Ultra Fértil pelo uso do canal, pela passagem do navio. Percebo que aí eu já zerei, tirei completamente da história o governo, certo? Na definição das tarifas. Absolutamente, assim, eu tirei em modicidade tarifária, eu tirei qualquer consideração dessa linha. Isso aqui foi um contrato entre duas partes privadas, definindo sua tarifa, definindo seu contrato na melhor forma possível para maximizar o seu valor. Com isso, já eliminei toda, basicamente, a fonte de risco ligada a considerações sobre modicidades tarifárias. Pois bem, ainda o risco regulatório de aprovação. Eles tiveram que ir lá na Secretaria de Portos e convencer que esse é um projeto interessante. Eles vão lá na Secretaria de Portos, ó, temos um projeto aqui, queiram fazer dragagem e a gente quer financiar esse projeto com debêntures incentivados. O quê? debêntures incentivados. O que é isso? O pessoal não sabia o que era esse mecanismo. Então, teve todo um processo de trabalho, de convencimento, etc., etc., que já nos diz uma coisa muito importante, né? Esses projetos são de infraestrutura. Se o setor público não tem competências ou capacidade de desenhar, estruturar, entender essas coisas, também não vai para frente. Quer dizer, o pessoal entende o quê? Entende quando o projeto é na forma usual. arroz com feijão que tem o BNDES que já está alocado, etc. Novas formas, muitas unidades do setor público não estão capacitadas. E aí, uma outra grande lição é que a gente precisa desenvolver essa área ou essa perna, essa área de competências públicas. A situação pode ficar muito complicada em projetos de infraestrutura e você não conseguir tocar. Ontem, até no curso que a gente estava dando, tinha lá uma pessoa tocando lá um projeto de PVP no Piauí, creio eu, um projeto de infraestrutura e ele estava relatando que tem quatro unidades regulatórias que ele tinha que falar. Quatro. E não sabia com quem falar. Então, o risco aumenta muito. Quem vai financiar uma situação dessas? Quer dizer, é muito difícil. Então, tem um trabalho do setor público que a gente precisa pensar a área de regulação de aumentar a eficiência. no livro a gente tem várias sugestões de políticas públicas, mas eu falo um pouco das garantias aqui, que eu acho que é um tema que a gente precisa colocar esse tema no futuro. É super polêmico, até respondendo aí a Ana, quer dizer, de fato, se você fizer uma comparação dos bancos de desenvolvimento no mundo, muitos deles migraram para um processo onde tem menos empréstimo direto e mais garantia, mais provisão de garantia. Até alguns radicalmente, por exemplo, o Corfo, que não é mais banco de desenvolvimento, eu tenho o Chile aqui do lado, nosso vizinho aqui, opa, desculpa. Ele fala o seguinte, a gente não empresta para a grande empresa sequer a gente empresta, o que a gente faz é para a pequena empresa nós damos garantia. Então, são garantias que, o problema é de garantia e o sujeito vai num banco privado obter empréstimo e o banco público dá ao redor de 20, 30, 40, 60, 70% de garantia, parte é assumir do setor privado para o setor privado também participar do processo. O que acontece? Só para não perder aquele privado interior para saber se esse tipo não tem como ativo e quem são os investidores esses tipos? São investidores pessoas físicas. Se você quiser, inclusive, essas debêndios estão colocadas no mercado secundário. Você pode até comprar. Estou fazendo propaganda. Hã? Faz um site lá de um superiplo. É, é. Tá? Elas estão... Outro dia, até um banco de investimentos me mandou um e-mail. Você não quer investir nessa e-mail? Mandou essa. Ah, essa eu conheço. Essa eu conheço. Legal, bacana. Essa eu recomendo. Então, beleza. Então, vamos lá. Bando os cursos como emprestadores. O mindset do BNDES é exigir altíssimas garantias. É o mindset tradicionalmente oposto do Project Finance. O Project Finance, como vocês sabem, é uma garantia ditada pelo fluxo de receita do projeto. Importa menos a identidade das partes e mais a qualidade do projeto em si. O BNDES sempre teve um mindset oposto. e até ser um banco público é curioso, né? Pode mostrar? Galeão, o risco é do projeto ou o risco é do corporativo? Não, os aeroportos teve menos aval corporativo. Os aeroportos não teve aval. Não, o Galeão teve. Então, é o seguinte, o ponto é, você não consegue o Project Finance se o meu cara vai ter esse projeto, essas outras coisas. O cara vai ter mais na construção. Ah, tá. Certo, certo, certo. Esqueci de falar essa distorção, Vinícius. Vira-postos. Eu acho que o Project Finance é puro. É, foi. Não, nós levantamos. A maior parte... Aí a gente sabe que está acontecendo o aeroporto. Os aeroportos, as rodovias teve mais modalidades aval corporativas. Em aeroportos a gente não usou muito. Isso não está no projeto. Você tem que, de algum jeito, saber... Tem que ser... Com o Corso o Adamanense. É, concordo. A questão é... Sim, eu esqueci de falar essa distorção. Outra distorção nos aeroportos é essa tal história de eu entro na SPE e eu tenho sócios minoritários. Aí eu sou a construtora, eu me autocontrato. Eu cobro um alto preço na construção e passo a conta para os minoritários. mas, historicamente, essa inovação que São Paulo fez recentemente de não exigir qualificação técnica nas concessões, teoricamente resolve esse problema. E nas últimas privilégiações de São Paulo, quem ganhou é o fundo de investimento. Sim, sim. Claro. Você não tem mais esse... Diminuir as barreiras à entrada. Hã? Diminuir as barreiras à entrada. Não, você zera as barreiras à entrada. Ou seja, quem ganhar que depois contra... Sim, verdade. É isso. Eu acho que com todos os riscos dos projetos dos quais nós fizemos Project Finance é um risco que você não dá muito projeto. Sim, claro. Não, mas o Mindset do... Eu participei de debates no livro do Luciano Poutinho. Quer dizer, o Mindset sempre foi assim. Eu não gosto muito de Project Finance porque o risco é maior. Eu quero ter a garantia da empresa. Eu quero ver o balanço. Você teve muito desse Mindset. E aí você começava a ter certas distorções. Justamente onde o banco público poderia ajudar que a fase inicial do projeto supera a escada aí você começava a exigir altas garantias de todo mundo. Você vai selecionar a empresa que tem mais capacidade. E você reduz competição, perto. Acho que o seu ponto ali está ligado aqui. Deixa eu contar um casinho rapidinho aqui, curioso. Eu participei de uma arbitragem que era assim. é um projeto de PPP onde tinha uma sociedade com uma grande construtora, que eu não vou falar o nome, tá gente? E um empreendedor menor. O empreendedor menor foi lá, descobriu a PPP, descobriu o projeto, fez o design do projeto, fez tudo. Vamos dizer assim, é o grande inovador do processo. Chegaram os dois lá no BNDES, pediu o dinheiro. A grande construtora, o BNDES falou, beleza, perfeito, aprovado, com aval corporativo, ótimo, lindo. Chegou para o menor, cara, que era o minoritário, você, não. Ou você pega uma fiança bancária, ou você pede para o seu parceiro construtora te dar um aval corporativo solidário. Agora, vocês imaginam a situação negocial desse indivíduo, dentro de uma sociedade, e que um banco público faz isso. E era justamente a parte que tinha descoberto o projeto, que tinha feito os estudos e tudo mais. Causou um sério problema e a parte grande, que é a grande construtora, processou o acionista minoritário, porque, em tese, travou o empréstimo do BNDES. Então, ou seja, foi... Vamos, 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 terminar. Vamos concluir. Vamos concluir. Não. Então, você tem... Então, você inibe essa entrada, né? Então, falando aqui de Project Finance, então, eu acho que uma coisa que a gente precisa estudar, que não está claro, é como que os bancos poderiam migrar mais nessa linha de garantias. O BNDES já tem programas, né? Para pequenas e médias empresas, já tem um fundo garantidor, aí tem que mudar também a forma de encarar isso, tem que pensar num fundo garantidor, que vai permitir um fundo de garantia. E eu acho que, sinceramente, deveria ser feito estudo. Aqui no Brasil, eu até já sugeri várias vezes lá, fazer um estudinho direitinho, né? Pegando empreendedores, de repente, que não receberam crédito, fazer uma aleatorização, fazer um RCT, alguma coisa assim, para ver como que essa atividade de crédito poderia ajudar eles aí no banco privado e obter o crédito privado, a gente mover nessa outra direção que a gente está querendo, né? E necessário. Obrigado. Desculpa. Passa. Não, imagina. A gente é que está meio atrasado, estamos vendo aqui o Dedéu. Beleza. Obrigada. E eu vou sugerir que a gente faça o que o corte que era às 10h30, está meio atrasado, né? É... Vamos fazer um corte rápido de 10 minutos, porque aí a gente atrasou o almoço para uma aí, Marinho, e aí retoma um pouco esse debate do BN10, eu não vou abrir para...